Muito boa tarde a todos, declaro aberta a sessão do julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Cumprimento as senhoras desembargadoras e os senhores desembargadores, sejam muito bem-vindos. Muito boa tarde a todos, declaro aberta a sessão do julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Dou também as boas-vindas aos senhores advogados que estão aqui presencialmente e que se encontram virtualmente presentes, à doutora Neide Oliveira, doutora procuradora regional eleitoral, aos senhores servidores aqui presentes. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de anunciar a retirada de pauta do número 4, dos que estão em mesa, o registro de candidatura 796, requerente Mari Leide Alves de Azevedo, do Partido Solidariedade. O 16, que é o 1201, requerente Ezequiel Oliveira Silva, do Partido da Mobilização Nacional. O 23º, que é o 1437, requerente Michele Medeiros de Moura Melandre, do Avante Estadual. O 28º, que é o 1508, requerente Paulo Sérgio de Oliveira Silva. O 38º, que é o 2851, requerente Leandro da Silva, do Patriota. Então, esses referidos foram retirados de pauta. Submeto a apreciação, a data da última sessão, e não havendo qualquer observação, a declaro aprovada e passo a presidência ao desembargador Ziraldo, João Ziraldo Maia, em relação ao número nono da pauta, que foi presidido por V. Exª, não é, desembargador Ziraldo? Com a palavra, desembargador Ziraldo. Muito obrigado, presidente. Inicialmente, cumprimento V. Exª e os demais membros da Corte. Doutora Neide, nossa procuradora regional eleitoral, todos os advogados presentes por vídeo e aqui no nosso recinto físico, na sede do Tribunal Regional. Todos aqueles que nos assistem pelos canais de publicação, nossos servidores sempre muito importantes. E passo, então, a continuidade do julgamento, conforme o desembargador Elton já colocou. O nome da pauta é um recurso eleitoral 0600-752-54, Iniciado o julgamento, na sessão do dia 17 de agosto de 2022, a certidão está nos seguintes termos, aspas, por unanimidade, rejeitaram-se as preliminares nos termos do voto do relator. No mérito, após votar o relator, provendo parcialmente o recurso conjunto de Alexandre de Oliveira Martins e Miguel Pereira de Souza, apenas para afastar a sanção de ineligibilidade combinada ao segundo vice-prefeito eleito e desprovendo o recurso de Anderson Neves Machado, devendo ser realizadas novas eleições no município de Armação dos Búzios, com esgotamento das instâncias ordinárias, em razão da cassação da chapa majoritária. Pediu visto do exalto o desembargador eleitoral Tiago Santos Silva, ficando de aguardá-la a desembargadora eleitoral Cátia Junqueira, o desembargador eleitoral Afonso Henrique Ferreira Barbosa, a desembargadora eleitoral Alessandra Jaraújo Bilac, o desembargador eleitoral Gilberto Clóvis Faria Matos e o desembargador eleitoral João Ziraldo Maia, que presidiu o julgamento. Em consequência, ficou suspenso o julgamento. Em continuidade, na sessão do dia 1º de setembro do corrente ano, de 2022, a certidão assim se pautou. Aspas, em prosseguimento, divergiu o desembargador eleitoral Tiago Santos Silva, provendo os recursos de Alexandre de Oliveira Martins, Miguel Pereira de Souza e Anderson Neves Machado, reformando integralmente a sentença que aplicou as penalidades de cassação dos diplomas dos investigados e a ineligibilidade por oito anos e determinou, perdão, isso aqui, ela termina aqui, reformando integralmente a sentença que aplicou as penalidades de cassação do diploma investigado e ineligibilidade por oito anos e determinou a convocação de eleição de eleições no município de Amazônia dos Budos, correto. Na ocasião, pediu o visto dos autos à desembargadora eleitoral Cátia Valverde Junqueira, ficando de aguardar o desembargador Afonso Henrique, a desembargadora Alessandra Bilac, o desembargador Gilberto Matos e o desembargador João Zerão, que presidiu o julgamento. Em consequência, ficou suspenso o julgamento. Então, nesses termos e a partir daí, passo a palavra à desembargadora Cátia Junqueira para o seu voto visto. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas. Eu saúdo vossa excelência. Cumprimento também todos os meus pares. A doutra procuradora regional eleitoral, doutora Neide Oliveira. Os senhores advogados aqui presentes e todos que nos assistem também, né? E também os senhores serventuários que tanto colaboram conosco. Eu vou seguir aqui com alguns comentários, senhor presidente, e apontando aí as minhas razões de decidir. Eu pedi vista desse processo considerando que o Memorial dos Recorridos trouxe alguns documentos que me impressionaram, algumas informações que eu entendi bastante relevantes e que, portanto, eu quis confirmar se haviam sido juntados aos autos, o que efetivamente não aconteceu. Ou seja, esses documentos que foram juntados ao Memorial dos Recorridos não foram submetidos ao crivo do contraditório. Porém, eu fiz uma, cotejando a prova dos autos, eu entendo que ela é bastante contundente para manter a condenação por abuso de poder econômico. A meu sentido está muito bem delineada e justificada essa decisão no voto do doutor relator. Eu queria destacar alguns aspectos. O primeiro deles, alto de apreensão no índex 310-794-92. Foi apreendido com o investigado Anderson, alta quantia em espécie cuja justificativa apresentada não é plausível a meu sentir, pagamento de aluguel em sua atividade empresarial. Houve, esse valor foi de R$ 6.200. Essa apreensão ocorreu na data do pleito, num veículo estacionado nas proximidades de um local de votação, guardado no porta-luvas junto com material de campanha e, principalmente, acompanhado de planilha de despesas eleitorais contendo o item abre aspas, boca diurna, dia, eleição, fecha aspas. Isso no ID 310-794-91. Nenhum dos recorrentes contestou a existência da planilha em suas peças de defesa. Os que ora recorrem não contestaram essa planilha. Consta dessa planilha uma espécie de prestação de contas que, além de conter gastos com boca diurna, indica outros valores de gastos que caracterizam condutas consideradas também ilícitas, como, por exemplo, abre aspas, compra de cestas básicas no total de R$ 24.000 e despesas com serviços de, abre aspas, limpa fossa, fecha aspas, na quantia de R$ 40.000 e dê 310-794-92. O liame subjetivo de Anderson com o candidato a prefeito Alexandre Martins, a meu ver, fica comprovado pelos seguintes documentos e informações nos autos. Primeiro, panfletos de sua campanha encontrados com a planilha no interior do veículo no momento da apreensão. Postagens do perfil de Anderson, ID 310-79489, com foto portando camisa com o número de urna do candidato a prefeito, 310, é o mesmo ID. Fotos junto com o referido candidato a prefeito, atualização da foto do Facebook pessoal com a foto do prefeito Alexandre, postagem em 6 de 11 de 2020, com foto do candidato Alexandre em ato de campanha, com os seguintes dizeres também, abre aspas. Isso, palavras de Anderson no perfil pessoal dele do Facebook, na data de 6 de 11 de 2020. Quando começamos a atingir os nossos objetivos, sempre tem os que torcem contra, assim, contra. Assim começam a te perseguir de uma forma tão sórdida e incansável. E quando percebem que de nada adiantou você conquistou sua vitória, eles retrocedem e querem dividir esse momento com você. Fecha aspas. Assim se mostra, no meu sentir, evidente o estreito laço de amizade e apoio político entre Anderson e o candidato a prefeito. Em alegações finais do autor, ID 310-79-634, foram juntadas postagens de Anderson, em que o mesmo atualiza seu perfil com novo emprego, que seria na prefeitura. Havendo diversos comentários nessa postagem de internautas dando parabéns pela conquista. Parabéns a Anderson, não é? Muito embora haja documento da prefeitura, já de 2022, a data desse documento, dizendo que jamais existiu, até aquele momento, vínculo empregatício de Anderson com a prefeitura. E eu chamo bem atenção à questão da ausência do vínculo empregatício, porque existem vários outros tipos de vínculo que poderiam existir, principalmente considerando essa postagem dele de atualização do status profissional. Em resumo, o que se tem é o seguinte. Fotos das postagens presentes na inicial, fotos que são datadas das seguintes datas. 28 de agosto de 2020, foto alterando o perfil, portando o número de urna do candidato a prefeito. 18 de outubro de 2020, atualização da foto da capa do Facebook pessoal com o prefeito Alexandre, em que ambos estão abraçados. 06 de novembro de 2020, foto com o candidato Alexandre em ato de campanha com os dizeres que eu já mencionei. Em 3 de janeiro de 2021, foram apresentadas alegações finais pelo autor, pelos autores, pelo autor, perdão. Foram juntadas postagens de Anderson, em que atualiza seu perfil com o novo emprego da prefeitura, aquele que eu já comentei, havendo diversos comentários de internautas dando parabéns por essa conquista. E em 4 de 4 de 2022, é a data de uma declaração da prefeitura sobre Anderson nunca ter tido vínculo empregatício até aquela data, ID 310-79-665. É importante enfatizar que há documentos que seriam relevantes, mas que foram anexados pelo patrono somente nos memoriais, dizendo respeito ao perfil de rede social da companheira de Anderson, que seria a portaria de nomeação desta e as notícias veiculadas no jornal Dia. Ou seja, não se encontram nos autos e, diga-se corretamente, não foram utilizados na formação da convicção do doutor relator sobre a configuração do abuso de poder econômico narrado, até porque não submetidas, como dito, ao contraditório. Outro ponto importante a ser destacado é que o município de Armação de Búzios é um município pequeno, com pouco mais de 30 mil eleitores. E a diferença da apuração de votos que fez com que o prefeito eleito se tornasse vencedor foi de 1.454 votos, conforme consta do voto do próprio desembargador relator. Nesse voto do doutor relator foi realizada uma comparação entre os números registrados na planilha, valor registrado como gasto de boca de urna para compra de votos, de 150 eleitores e compra de 40 cestas básicas, que levam perfeitamente à conclusão de que potencialmente o impacto nesses eleitores e seus familiares, e inclusive amigos, teria sido capaz de alterar o resultado do pleito, haja visto essa pequena diferença de apenas 1.454 votos entre o primeiro e o segundo colocados. Por tais razões, senhor presidente e demais pares, eu vou aderir ao brilhante voto não menos brilhante do outro relator, desembargador Luiz Paulo Araújo, com apenas um único aspecto de divergência e me explico. O voto do relator adota o entendimento de que a realização de novas eleições regulamentadas no artigo 224, parágrafo terceiro do Código Eleitoral, prescinde do trânsito em julgado e até mesmo do julgamento de eventuais embargos de declaração, sendo imperativa a execução imediata da decisão que importa em cassação de diploma dos candidatos eleitos em pleito majoritário, como assentou o STF na ADI 5525 do Distrito Federal. Nesse aspecto, há que se ressaltar que essa corte vem seguindo a orientação que prevalece no TSE, no sentido de aguardar o esgotamento da instância com o julgamento dos embargos de declaração, para que o acórdão possa ser executado, determinando a realização de novas eleições, e é dessa maneira que eu voto. acolhendo e aderindo no mérito a todo o arrasoado e a parte decisória do acórdão, fazendo apenas essa ressalva, senhor presidente. Entendi. Vossa Excelência está acompanhando o voto do relator, apenas com alteração de que nova eleição com esgotamento da instância. Não faz o esgotamento, isso. Ok. Muito obrigado, desembargadora. Eu passo a palavra ao desembargador Alfonso Henrique para o seu voto. Presidente, gostaria de inicialmente cumprimentar a Vossa Excelência, assim como cumprimentar os demais membros da corte, cumprimentar a doutora Neide, representante da Procuradoria Regional Eleitoral, cumprimentar os advogados aqui presentes, assim como servidores em atuação, e passando a examinar o processo em julgamento, eu inicialmente também gostaria de cumprimentar não só os votos de todos que me antecederam, especialmente o voto do desembargador relator, voto de emergência, bom, de todos, da desembargadora Cátia também, com todas as fundamentações, assim como também os advogados, não só pelas suas sustentações orais, doutor Carlos Magno, doutor Pedro, acho que doutor Lema também, como também pelos memoriais apresentados, por todo o profissionalismo e trabalho realizado. Iniciando, adentrando aqui no julgamento, eu acho importante ressaltar que a questão que, ao meu ver, tem trazido divergência, o que é natural, é a questão probatória, se o contexto probatório é ou não o suficiente para configuração, seja do abuso de poder ou da captação de sufragio. Há alguns fatos que são incontroversos. A apreensão de R$ 6.200 é um fato incontroverso, foi encontrado esse valor no porta-luvas do veículo do senhor Anderson. Também seis folhetos de campanha eleitoral. E ainda a tal da planilha, uma planilha em que não há nenhuma identificação. Ela não tem identificação, aliás, vou deixar corrigir, ela tem identificação de quais seriam as despesas, sim, mas não há identificação dos destinatários, não se sabe se houve ou não efetivamente a execução. Ao meu ver, não houve a execução dessa planilha. Essa apreensão dentro do veículo ocorreu por volta de, eu acho que entre 8h30 e 9h da manhã, depois foram para a delegacia. A polícia, conforme os depoimentos policiais que fizeram a apreensão, não afirmaram de forma segura que não viram nenhum dinheiro que se entrega a qualquer eleitor, que também nenhum outro eleitor foi encontrado para prestar depoimento, embora a apreensão tenha sido a partir de uma denúncia anônima que foi realizada, se conforme relatado pelos policiais. E em relação a essa planilha, eu vou fazer uma lembrança, embora seja um caso distinto, foi um processo envolvendo o ex-prefeito de Volta Redonda, e que a gente, salvo engano, a corte julgou ontem, eu acho que os embargos declaratórios, eu acho que era da relatoria do embargador Luiz Paulo. Naquele caso, eu me aliei ao voto divergente, que foi o voto vencido, prevaleceu o voto do embargador relator. Mas naquele caso, eu lembro que a secretária, eu acho que a, salvo engano, a secretária de saúde, ela apresentou uma mensagem no WhatsApp em que havia uma discriminação de pessoas do quadro que deveriam trabalhar no dia da eleição. Mas havia. Eu repito, friso mais uma vez, são casos distintos. Mas o que me preocupa aqui, isso dentro da cautela e dentro da minha forma de convencimento, é, claro, na verdade não é só a planilha, há outros elementos, conforme eu falei, o valor de 6.200 reais, os seis folhetos, mas essa planilha, daí há ela dentro de um contexto, claro, ela tem que ser analisada dentro de um contexto, mas eu não vejo como um contexto suficiente ir analisando a planilha dentro desse contexto a ponto de identificar ou de demonstrar que foi, em algum momento, executada essa planilha, seja qual tivesse sido o momento, no caso, na boca de Uana, no próprio domínio. Não vejo essa evidência. o liame entre o senhor Anderson e o recorrente, que é o atual prefeito, e que é o recorrente, esse liame, ao meu ver, resta comprovado. Se o liame é suficiente, ele realmente não tem, até o que se sabe, nenhuma função, exerce nenhum cargo. Porém, parece que, enfim, conforme bem ressaltado pela desembargada da Kátia, a esposa dele, parece que trouxe uma prova de que ela exerceria uma função, mas isso foi fato posterior, sem submissão ao contraditório, já no momento inoportuno. De qualquer maneira, alguma relação, até pelas redes sociais, havia alguma relação, ao menos, de apoio, mas isso é suficiente para fazer o liame de que o senhor Anderson, quando ele foi encontrar dentro do veículo com o valor de 6.200 reais, mais o folheto e a planilha, e que fazer esse liame entre ele e de que, de alguma maneira, haveria o envolvimento do candidato hora recorrente com a captação de sufragio ou o abuso de poder, eu não vejo esse contexto probatório suficiente para essa demonstração, para essa configuração desses, seja do abuso ou seja da captação. Então, senhores, apenas já finalizando, conforme eu mencionei, aliás, na verdade, eu estou reproduzindo o que o desembargador Tiago ressaltou em seu voto divergente. Eu entendo que, tendo em vista a soberania popular, a necessidade de se verificar, no caso, da cor de verificar com cautela e verificar se há suficiência de prova para a configuração do abuso ou da captação, eu entendo que não restou demonstrado, acho que não há prova cabal nesse sentido, cito, enfim, precedentes do TSE que foram reproduzidos no voto do desembargador Tiago, de sorte, por tais fundamentos, eu estou votando, pedindo vênia aos embargadores relatórios, à desembargadora Cátia, estou votando com o desembargador Tiago pelo provimento do recurso e reforma, com a consequente reforma da sentença que aplicou as penalidades de cassação de diploma e na elegibilidade e determinou a convocação de novas eleições. É como voto, seu presidente. Muito obrigado, desembargador Afonso Henrique. Passo a palavra à desembargadora Alessandra Bilac para o seu voto. Está certo, correto. Bom, seu presidente, inicialmente, cumprimento a vossa excelência, cumprimento também todos os integrantes da corte, doutora Neide, os advogados presentes, os serventuários e eu também aqui, no mesmo sentido que a desembargadora Cátia, eu vou me aliar ao voto do relator pedindo vênias ao voto divergente. Eu acho que, como bem disse o desembargador Afonso, a questão aqui é probatória, mas, no meu sentido, a prova é suficiente, sim, para configurar o abuso do poder econômico. Identificação na planilha nunca vai existir. Ninguém nunca vai encontrar uma planilha em algum lugar com o nome de um candidato. Candidato a prefeito, pago tanto para isso, pago tanto para aquilo. Isso nunca vai existir. E eu acho que, se nós formos por esse viés de que a gente tem que demonstrar a execução da planilha com relação à boca de urna, só se houver presença flagrante, porque senão nunca vai se demonstrar execução de boca de urna se não houver presença flagrante. Por que chegaram a esse carro? Por denúncias anônimas de que havia um carro preto, um Corolla, se eu não me engano, se eu não estou equivocada, preto nas redondezas com uma pessoa comprando votos. E aí, em razão dessa fundada suspeita, se abordou esse carro. E aí se encontrou, a planilha, os panfletos do candidato a prefeito, a quantia em dinheiro. E uma outra questão, essa planilha não dizia respeito somente ao dia da votação, ela trazia questões anteriores. Essa planilha, ela já vinha sendo, no meu sentido, executada há pelo menos um mês, com a entrega de cesta básica, enfim, de outras coisas. Então, no meu sentido, não há que se falar em fragilidades do contexto probatório até porque o contexto probatório não tinha como trazer outros elementos. Eu acho que, eu entendo também, nesse caso, que a gente, que temos que levar em conta a gravidade do fato. A desembargadora Cátia, ela já, ela já mencionou pelo número de eleitores que tem em armação de busos e pelo que consta da planilha, que houve até a capacidade de influenciar no resultado do pleito, mas isso, no meu sentido, é menos importante, como já decidimos em casos anteriores. O ponto nodal é a gravidade da conduta, eu acho que a conduta é muito grave, eu acho que, nesse sentido, eu vou me aliar ao voto do desembargador relator, mas com as ponderações feitas pela desembargadora Cátia com relação aos efeitos a partir do trânsito julgado, como já foi decidido nessa corte. Então, seu presidente, nessa forma é que eu estou votando. Obrigado, desembargadora Alessandra. Eu até realço aqui e depois até o relator pode esclarecer, mas constou da certidão do primeiro julgamento após o voto do relator que seria a realização de novas eleições com o esgotamento das instâncias ordinárias. Esse seria, estava na certidão. Eu não sei se sua excelência no corpo do voto efetivamente na emenda condicionou isso ou não ou colocou logo a realização imediata, mas isso, sua excelência, eu até vou pedir que ele esclareça isso posteriormente. mas, todo jeito, obrigado. Eu passo então a palavra ao desembargador Gilberto Matos para o seu voto. Está sem som, desembargador. Desembargador Gilberto, o senhor está sem som. Agora sim. Eu cliquei para abrir, mas não chegou a abrir. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento, em nome do Egrégio Tribunal, cumprimento o desembargador João Geraldo, presidente, e também os demais desembargadores que integram essa corte. Cumprimento a doutora Neide de Oliveira, nossa procuradora regional eleitoral. Cumprimento os senhores advogados e saúdo nossos servidores. Bom, esse contexto da questão probatória, isso me recorda momentos em que atuei como juiz eleitoral na comarca de São Gonçalo, na propaganda eleitoral. E fui a locais onde estava havendo distribuição da boca de urna, distribuição de dinheiro e também tive a oportunidade de tentar localizar um veículo que estava atuando ameaçando eleitores e outra denúncia também de veículo que também estava promovendo distribuição de dinheiro para a boca de urna. Então, o contexto é exatamente esse, não se pode exigir mais do que essa prova que foi produzida. Houve uma denúncia de que um carro estaria passando pelos locais de votação e atuando exatamente nesse sentido no primeiro momento da manhã antes da eleição se iniciar, exatamente a hora que se distribui a boca de urna. Limpa fossas, distribuição de cestas básicas, havia aí uma planilha que estava, como destacou a desembargadora Alessandra, em execução há algum tempo. A verba não é uma verba a ser desconsiderada, é uma verba que, junto com o material de campanha que foi encontrada, ela, naquele momento, somente por aquela pessoa, era uma verba substancial que daria para pagar muitos integrantes dessa boca de urna, como destacou a desembargadora Kátia Junqueira, é um município pequeno, a quantidade de votos que decide uma eleição não é uma quantidade tão considerável, de modo que essa questão dessa planilha, com esses valores que foram apreendidos, ela é, sim, capaz de caracterizar, na minha opinião, o abuso do poder econômico, então, realmente, vejo aí um forte conjunto, forte e robusto conjunto probatório a ensejar mesmo a caracterização do abuso do poder econômico e não vejo nem por que me alongar mais, acho que parabenizo o voto do relator, que foi muito claro aí nesse sentido, nesse contexto probatório, peço vênia aos votos da divergência, mas vou acompanhar o voto do ilustre relator, e assim como voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Gilberto, não pretendo me alongar muito, até porque já formada a maioria, a situação realmente é como lá no crime a gente pega as situações de associação para o tráfico de drogas. Como é que vai se comprovar a associação para o tráfico de drogas? Aqueles que se associam para cometimento de crime não vão à junta comercial, não vão ao cartório, então não se pode exigir efetivamente que você tenha uma prova documental, específica, em relação a isso. Então, quero inicialmente aqui, e antes de indicar o meu voto, dar os parabéns tanto ao doutor Eduardo Damiã quanto ao doutor Carlos Magno Soares Carvalho, sem dúvida dois dos melhores advogados eleitorais de nosso estado, e provaram isso aqui nas sustentações, nos trabalhos que fizeram, mesmo posteriormente ao início do julgamento, apresentando, nos apresentando memoriais, inclusive acrescentando coisas que infelizmente não vieram nos altos, deveriam, tanto de um lado quanto do outro, isso ter sido lá atrás anuído. Então, eu não vou me alongar, apenas por a prova que foi feita por reputar também suficiente, eu estou me aliando ao voto do relator, apenas com o adendo feito pela desembargadora Cátia, de realização de nova eleição com o esgotamento da instância. Eu agora, eu tenho aqui efetivamente no voto do relator que ele inclusive faz uma referência a um julgamento do Supremo na DI 5.525 do Distrito Federal que a realização de novas eleições regulamentadas no artigo 224 parágrafo 3º do Código Eleitoral prescinde do trânsito em julgado, até mesmo do julgamento de eventuais embargos de declaração. sendo imperativo a execução imediata da decisão que importe em cassação de diploma de candidatos eleitos em pleito majoritário. Eu indago do relator se sua excelência mantém esse posicionamento apenas em relação a isso, embora nós já tenhamos maioria para essa retificação do esgotamento da instância, mas apenas para que a gente acerte a certidão. presidente, na verdade, eu segui essa orientação ao contrário da orientação até do TSE, porque me parece que esse é um procedimento vinculante, declaração concentrada de constitucionalidade e constitucionalidade. Então, eu acho que até o TSE e nós estamos vinculados a essa orientação. Então, por isso, eu evitei eventualmente responder alguma reclamação até, porque o Ministério Público poderia pedir que fosse cumprida a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. E eu não gosto de responder a reclamação. Então, por isso que eu segui a orientação do Supremo, mas eu, em princípio, eu não fico à vontade para não seguir o Supremo em razão do TSE, porque eu acho data máxima vênia que o TSE também está submetido ao Supremo Tribunal Federal, até que cabe recurso do TSE para o Supremo. Então, na dúvida, eu fico com o Supremo, presidente. Está correto. Então, vamos tentar aqui efetuar a certidão. Vamos lá. Em prosseguimento, votaram os desembargadores Cátia Junqueira, Alessandra Bilac, Gilberto Matos e João Ziraldo, acompanhando o relator, vírgula, excepcionando apenas a realização de novas eleições ao esgotamento da instância, vírgula, posição não adotada pelo relator. Pois não. Está certo, presidente. Bom, isso aí é isso mesmo. Está certo, desculpe. É parcial, porque eu liguei o meu telefone antes da hora. Isso. Ainda na sequência, votou o desembargador Afonso Henrique, acompanhando a divergência do desembargador Tiago Santos Silva. Ponto. Em conclusão, foi dado parcial provimento ao recurso conjunto de Alexandre Oliveira Martins e Miguel Pereira de Souza, apenas para afastar a sanção de ineligibilidade combinada ao segundo, vírgula, vice-prefeito eleito, vírgula, e desprovendo o recurso de Anderson Neves Machado, devendo ser realizadas novas eleições no município de armação dos Búzios, após o esgotamento da instância, vírgula, vencido neste detalhe, o relator ponto. Vencidos ainda os desembargadores Tiago Santos Silva e Afonso Henrique, que davam integrar o movimento aos recursos, reformando a sentença. Este é o resultado. agora o desembargador Luiz Paulo acho que ficou perfeito, presidente, e desculpa o trabalho que eu dei, mas agora, havendo o precedente que eu estou vencido, eu vou seguir o presidente da corte. Vou dizer, minha opinião não é essa, mas a corte decidiu, eu sigo, aí facilita, eu só não queria tomar a frente, mas agora não vou dar mais esse trabalho a vossa excelência não, nem o doutor Elton, pode ficar tranquilo. O princípio da colegialidade, então este é o resultado, terminado o julgamento deste feito, devolvo com muito prazer a presidência dos trabalhos ao desembargador Elton Leme para a continuidade do julgamento. Obrigado, embargador Viraldo. Vamos dar continuidade, agora, à pauta de preferências, chamo o sexto da pauta dos feitos em mesa. É o registro de candidatura 863, requerente Jorge Mangi Bezerra do Partido Solidariedade, é o doutor Rafael Luiz Ceda Ferreira. Doutor Rafael está presente. Doutor Rafael? Estou aqui, excelência. Virtualmente, é isso? Senhor presidente, eu peço venha para me retirar e desejar uma excelente sessão aos eminentes desembargadores dessa igreja-corte. Embargadores, Gilberto, muito obrigado. Vossa excelência, como sempre, está sempre de plantão e de prontidão. Isso é muito bom para todos nós. Muito obrigado e um ótimo fim de semana. Igualmente, ótimo final de semana. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Bom, retomando aqui o sexto da pauta, temos aqui, não há impugnação do Ministério Público, indaga a doutora Neide no sexto da pauta se fará uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente. Em nome de quem cumprimento os demais integrantes desta corte, senhores advogados e serventuários presentes. Não, eu apenas reitero o parecer ministerial que é pelo indeferimento do pedido de registro. Obrigado, doutora Neide. Esse feito é de relatoria do desembargador Luiz Paulo Araújo. Doutor Rafael, com a palavra pelo tempo regimental. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde aos demais membros, ao senhor presidente, à doutora Neide, aos nossos colheiros de forma virtual e presencial. A questão em voga é quanto à registrabilidade do candidato Jorge Mangi, quanto à filiação ao Partido Solidariedade. O Partido Solidariedade, no dia 16 de maio de 2022, junto com o candidato Jorge Mangi, ajuizaram a ação própria para questionar o equívoco ocorrido pelo Partido União Brasil em filiá-lo sobre o Partido Solidariedade. E esse destrinchar ainda não chegou ao fim. Tanto que, no dia 28 de 8 de 2022, o feito foi transformado em diligência para que a União Brasil se manifeste no interesse em continuar com o processo ou, enfim, manifestar-se. Só que, tão somente hoje, o cartório certificou a ausência de manifestação. Perdão. Só tão somente hoje o cartório intimou a União Brasil para se manifestar. Ou seja, há uma morosidade que está prejudicando o meu candidato. Como sabemos, a gente está diante de um processo de registro de candidatura em que estamos debatendo a elegibilidade. E essa causa de elegibilidade poderá prejudicar o meu candidato no futuro. Por quê? Mais tarde, ele conseguindo demonstrar que está, de fato, filiado solidariedade, não podemos voltar para garantir o direito político dele. Então, o que eu venho defender é exatamente isso. A garantia de que os direitos políticos do candidato, que, conforme apareceu do Ministério Público, não possui nenhuma causa de ineligibilidade, possam ser assegurados para que ele concorra às eleições de 2022, enquanto destrinchar dessa ação, não chegue ao fim, já que, por um erro de terceiro, ele poderá perder a sua possibilidade em se eleger. Então, eu venho trazer essa vênia aos doutores, por mais que o processo de registro de candidatura não venha debater essas causas especificamente, só que eu entendo que o caso em apreço é um pouco mais detalhado, exatamente porque ele está com uma causa de registrabilidade em conflito, que não foi por ele criado e, muito menos, amorosidade judicial por ele foi provocada. Então, é só isso que eu tinha a argumentar, senhor presidente, agradeço a atenção dos demais. Muito obrigado, doutor Rafael, desmagador Luiz Paulo, Araújo, com a palavra. Senhor presidente, eu já tinha, eu disciplinado, eu já tinha aberto todos os votos da sessão de hoje, só que, pelo jeito, o doutor advogado pediu para fazer a sustentação oral agora em cima da hora. Então, eu tenho que procurar entre os meus vários votos de hoje o dele. Então, eu vou pedir inversão da pauta, vossa excelência, para eu ter tempo de acessar o meu voto, já pedir a unida ao gabinete, porque todas as tentações orais de hoje eu já tinha pré-separado os votos, mas essa eu acho que passou. Deixa eu ver se eu já estou recebendo aqui, senhor presidente, não, ainda não. Então, vou pedir a vossa excelência, desculpe, já houve a sustentação oral, mas para... Não, eu verto sim. Agora, na pauta de preferência, que hoje tem um bloco muito grande, nós estamos falando de centenas de processos, temos ainda na pauta de preferência de relatoria de vossa excelência o décimo quinto, que é o 1176. e o vigésimo aqui. O vigésimo. É, eu tinha visto o décimo quinto, o vigésimo, o trigésimo quarto, o trigésimo cinco e o quadragésimo, mas esse não me foi mandado, que é vir a sustentação oral. Eu acho que não, eu acho que entrou agora no final, exatamente isso. Então, eu vou passar para o seguinte, o doutor Rafael aguarda um pouquinho. Tá bom, presidente. Eu posso chamar, então, o décimo quinto? Pode, presidente. Claro, todos os outros já estão separados. Todos os outros já estão até ordenados aqui para... Perfeito. Então, vamos ao décimo quinto. Mediato julgamento. Então, chama julgamento o décimo quinto, que é o 1176, também registro de candidatura, requerente Gilberto de Oliveira Lima, do Podemos. Desembargador Luiz Paulo é o relator e a doutora Daniele Martins de Oliveira. Doutora Daniele, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Não tem aqui impugnação do Ministério Público, e a doutora Neide se fará uso da palavra. Décimo quinto. Eu apenas reitero o parecer ministerial que é pelo deferimento do pedido de registro. Obrigado, obrigado, doutora Neide. Doutora Daniele, com a palavra, pelo tempo regimental. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos os excelentíssimos desembargadores, nas pessoas do excelentíssimo presidente do tribunal, do Egrégio Tribunal, doutor Elton Lemes, assim como o relator, o doutor Luiz Paulo da Silva Araújo. Cumprimento a excelentíssima procuradora, doutora Neide de Oliveira. Cumprimento os ilustres colegas, advogados. cumprimenta os ilustres servidores da justiça, assim como cumprimento a todos aqueles que estão nos ouvindo presencialmente ou de forma virtual. Com a máxima data venda e silêncios, a inclusão nessa pauta foi até algo que nos causou uma grande surpresa, porque nós havíamos acompanhado esse processo e tínhamos ali o parecer pelo Ministério Público opinando ali pelo deferimento isso da data do dia 1º de setembro. E aí nos pegou realmente muito de surpresa e logo em seguida quando percebemos que o nosso processo estava em falta, começamos a analisar o que podia ter ocorrido de errado. E nós verificamos que o processo está totalmente devidamente instruído, com o parecer do Ministério Público, inclusive é oportuno até esclarecer que a própria Justiça Eleitoral certificou em 5 de agosto que o candidato não possuía nenhuma causa de inelegibilidade, isso consta inclusive no ID 31-23-88-46. E nós buscamos informações acerca das certidões de objeto em pé, inclusive nós juntamos até um objeto, um andamento processual agora, antes da sessão, até de um processo que ele já havia sido absolvido e que não causaria nenhuma causa de inelegibilidade. Então realmente é algo que nos causa estranheza, inclusive porque com a máxima vênia, cumpre informar que ele inclusive é um vereador eleito pelo município do Rio de Janeiro, ele teve seu registro com todas essas anotações devidamente esclarecidas, é óbvio que cada eleição é uma nova análise, mas é importante até atentar para esse fato de que ele é um vereador de mandato que teve seu registro deferido na última eleição com essas anotações que foram esclarecidas assim como hoje essas estão sendo esclarecidas. E aqui eu termino até a minha palavra porque eu não tenho mais nada a falar porque todas as provas, todas as certidões, elas foram devidamente juntadas aos autos do processo. Obrigado, doutora Daniela. desembargador Luiz Paulo com a palavra. Senhor presidente, houve a notificação do candidato para sanar as omissões apontadas nas informações, mas foi informado que o candidato não esclareceu a anotação do ID 311.443.65, na qual consta um processo consultado o site ou um processo na Justiça Estadual, consultado o site do TJ, a notícia de sentença absolutória, mas não foi possível certificar-se para todos os réus. Então, não houve o esclarecimento com a certidão necessária em relação à posição efetiva do julgamento do TJ. Então, por isso, eu estou votando pelo indeferimento do requerimento de registro, mas sempre ressalvando, como temos feito, que eventual esclarecimento pode vir em primeiros embargos de declaração. Não há certidão necessária. Obrigado, desmagador Luiz Paulo. Desmagador Tiago Santos, como vota a Vossa Excelência? Presidente, primeiramente, saúdo a Vossa Excelência, eminentes pares, doutora Neide, advogados e advogadas presentes, e estou acompanhando o eminente relator. Obrigado, desmagador Tiago, a desmagadora Cátia Junqueira. Seu presidente, acompanha o relator. Obrigado, desmagadora Cátia, a desmagadora Afonso Henrique. Presidente, também acompanha o eminente relator. Obrigado, desmagadora Afonso, a desmagadora Alessandra Bilal. Seu presidente, também acompanha. Obrigado, desmagadora Alessandra, e desmagador João Geraldo. Com o relator, presidente. Obrigado, desmagador Geraldo. Eu também estou acompanhando o eminente relator, inclusive destacando a ressalva em relação à possibilidade de suprir a carência documental nos primeiros e únicos embargos da doutora Daniele. Então, proclamo o resultado que, por unanimidade, indeferiu-se o registro nos termos do voto do eminente relator. Sigo no sexto da pauta, desmagador Luiz Paulo. Sim, presidente. É teu aposto. Muito bem. Então, com a palavra, vossa excelência, com a palavra. Obrigado, presidente. Da análise dos autos, verifica-se que não foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado, subsistindo à seguinte irregularidade. A ausência de filiação partidária, a agremiação pela qual concorre à Câmara dos Deputados. Na espécie, o recorrente encontra-se filiado à União Brasil desde 1º de abril de 1922, não obstante estar preenchendo a sua candidatura pelo Partido Solidariedade. O juízo da 241ª Zona Eleitoral, por sua vez, julgou improcedente nos autos do processo no Brutal o pedido de restabelecimento de filiação ou solidariedade, restando mantido a filiação mais recente. Junto à União Brasil, por entender se tratar de ingresso voluntário, feito que se encontra em grau de recurso deste tribunal, ainda pendente de julgamento. Neste ponto, cabe destacar o teor do verbete nº 52 da súmula do TSE. Em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que examinou em processo específico filiação partidária do eleitor. Não obstante o candidato tenha trazido declaração, de próprio punho de que se filiou ao Partido de Solidariedade em 3 de janeiro de 1922 e que gostaria de permanecer nele, verifica-se nos autos anexados ao ID nº tal 311-899-21, além da certidão emitida pelo TSE, página 6, a existência de ficha de filiação à União Brasil, assinada pelo próprio em 1º de abril de 1922. Ainda que se possa considerar outros documentos para fins de prova de filiação partidária, ex-vindo do artigo 28 da Resolução 23609, os elementos trazidos aos autos pelo postulante são unilaterais e não se presta comprovação pretendida. Desse modo, na linha do consignado pela Procuradoria Regional Eleitoral de que a última relação oficial de filiados recebida no sistema de filiação servirá de prova de filiação partidária e ausente a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º, 5, da Constituição Federal, o requerente não se encontra a candidatura, motivo pelo qual eu estou votando pelo indeferimento do pedido de registro, senhor presidente. É como voto. Obrigado, emagador Luiz Paulo. Emagador Tiago Santos, acompanha o relator, senhor presidente. Obrigado, emagador Tiago. Emagadora Cátia Junqueira. Bom, relator, senhor presidente. Obrigado, emagadora Cátia. Emagadora Afonso Henrique. O presidente também acompanha o eminente relator. Obrigado, emagadora Afonso. Emagadora Alessandra. Sr. presidente, também acompanha. Obrigado, emagadora Alessandra. Emagador Zeraldo. Bom, relator. Obrigado, emagador Zeraldo. Eu também estou acompanhando o eminente relator, então, por unanimidade indefiniu-se o registro, lembrando que todos os feitos em mesas são publicados nessa sessão de julgamento, inclusive este. Então, ao resultado do doutor Rafael, muito obrigado e boa tarde. Agradeço, boa tarde. O vigésimo da pauta, também de preferência, é o 1.332. O devagador Luiz Paulo permanece como relator, o requerente Rafael Salgado Martins, do Progressistas PP. E é o doutor Aliexiev. Não, esse nome é difícil. Aliexiev, excelência. Hã? Aliexiev. Aliexiev Jacob. Muito bem. É difícil, mas eu tentei. É o doutor advogado que atua pela parte requerente. Andava, doutora Neide, que não é impugnante, para usar a palavra. Não, apenas reitero o parecer ministerial, que é pelo indeferimento do pedido. Obrigado, doutora Neide. Doutor Jacob, com a palavra. Obrigado, excelência. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, excelentíssimas desembargadoras e desembargadores desse agrado tribunal, doutora Neide, ilustre representante do Ministério Público, advogados e servidores. O presente registro de candidatura é de Rafael Salgado Martins, que preencheu todos os requisitos da candidatura, com exceção de um, que é relativo à sua filiação partidária. Com relação a esse ponto, eu quero, de início, até pelo que já foi dito até então, fazer um pequeno destaque, que essa corte, na terça-feira, decidiu, em recurso, num processo de reconhecimento de filiação partidária, de que o requerimento feito após o prazo de envio de lista especial, ele já decaiu. Então, eu faço esse destaque para invocar o parágrafo primeiro do artigo 28 da Resolução 23.609, que expressamente autoriza, eu vou ler para ficar mais fácil, fala que a prova da filiação partidária da candidata, ou do candidato, cujo nome não constar dos dados oficiais extraídos do sistema filia, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública. Então, eu fiz esse destaque inicial para dizer que, não obstante ter havido o ajuizamento na 17ª Zona Eleitoral de pedido de regularização de filiação partidária, tendo em vista que esse pedido, ele não tem prazo, ele já decaiu, e, então, não haveria o óbice da súmula, se não me engano, 52, mencionada anteriormente, porque aqui nós não estamos discutindo o acerto ou erro da decisão que não reconheceu a filiação, porque aqui nós não teríamos, em tese, o óbice do tempo, tendo em vista a expressa previsão já mencionada aqui da resolução. Então, partindo dessa premissa jurídica, ou seja, de que seria possível o reconhecimento da filiação partidária, caso houvesse prova que documento produzido com alguma fé pública, o que nós temos a oferecer esse juízo como prova, a gente já apresentou nos autos desse requerimento de registro de candidatura, e eu vou fazer apenas uma colocação. uma colocação. O candidato, ele se filiou, ele era filiado à União Brasil, se filiou em 30 de março desse ano ao Progressistas. Ele saiu do partido achando que estava tudo certo, não achou que era necessário fazer comunicação, porque, hoje em dia, o partido enviando a lista supra a falta de comunicação, ele achou que estava tudo certo com a sua condição de filiado. Tanto que, imediatamente, quase que imediatamente após, ele criou uma conta no Instagram, Rafa de Martins 11, 11 é o número do Progressistas, o número do União Brasil, se não me engano, é 44, então é bem diferente. Então, ele já se apresentou como filiado ao Progressistas. Ele é Rafa de Martins 11. Então, eu juntei aos autos para fazer essa prova mencionada no Baralho Frumeiro do artigo 28, várias postagens. a primeira do dia 14 de abril, que ele posta uma charge que quer ser engraçada e se identifica como Rafa de Martins 11, número do novo partido, o partido que ele requer que seja reconhecido a sua filiação. Outras datas, 15 de abril, ele postou um vídeo externando sua posição política, também Rafa de Martins 11. E, olha, no dia, uma data mais importante, que é o dia 23 de abril, data que em tese ainda haveria prazo para envio do nome na lista especial, ele postou outro vídeo e na capa do vídeo aparece Rafa de Martins 11. Por que eu estou destacando esse fato aqui, não sei se dá pra ver aqui, Rafa de Martins 11 aqui, por que eu estou destacando essa peculiaridade? Porque ele juntou a ficha de filiação assinada pelo presidente por um abonador, mas, pelo visto, a ficha de filiação sozinha, ela não tem a credibilidade necessária, tendo em vista a possibilidade dela ser pós-datada, dela não refletir exatamente a data que está nela. Então, pra gente corroborar a veracidade das informações contidas na ficha de filiação, é que juntamos essas várias postagens, tem inúmeras outras, mas de datas mais recentes, 29 de maio, 1º de maio, 29 de abril, tem várias postagens em momentos que, em todas elas, ele consta como Rafa de Martins 11, é uma prova que não poderia ter sido feita posteriormente, porque, eu até pesquisei, o nome da conta do Instagram, em tese, até poderia ser modificado posteriormente, mas não essas menções ao número, está vendo, o vídeo com o número, Rafa de Martins 11, isso não poderia ter sido feito posteriormente. Então, sem mais me alongar, todo esse contexto probatório tenta dar credibilidade à ficha de filiação que tem a data correta e que, por um equívoco interno do partido, que o partido reconheceu nos autos do processo de regularização de filiação perante a 17ª zona eleitoral, que ocorreu um erro operacional, que, na minha opinião, configurou a desígia do partido, mas, enfim, ele produziu as provas que podia produzir, no sentido de tentar confirmar a veracidade das informações contidas na ficha de filiação. E, por essas razões, com força no artigo 17 da Lei dos Partidos Políticos e do parágrafo 1º do artigo 28 da resolução de registro de candidatura, é que ele requer seja reconhecida nesses autos a regularidade de sua filiação ao progressistas e, consequentemente, deferido seu registro de candidatura. Muito obrigado, excelência. Muito obrigado, doutor Jacob. Desembargador Luiz Paulo com a palavra. É porque eu estou com uma crise de tosse aqui, presidente, porque eu tiro o som. Não obstante a devida notificação para assinar as opções acompanhadas nas informações, ainda persiste a irregularidade a respeito da filiação partidária em violação ao artigo 9 da Lei de 9.504. Conforme certidão do ID 312-322-18, o requerente encontrava-se filiado à União Brasil, desde 30 de março de 2016, não obstante estar pleiteando a sua candidatura pelo Partido Progressista, PP. O juízo da 17ª Zona Eleitoral, por sua vez, indeferiu o pedido de regularização de filiação partidária formulado pelo requerente nos autos do processo número tal, em razão da inexistência de argumentos de convicção a embasar o pedido. Nos termos do bem lançado parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, neste caso, deve-se observar a suma 52 do TSE, segundo a qual, em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que examinou, em processo específico, a filiação partidária do eleitor. Além disso, os elementos trazidos a estes autos pelo postulante, a fim de comprovar a sua tempestiva filiação, quais sejam ficha de filiação e vídeos postados em suas redes sociais após o prazo final de filiação, são todos unilaterais, como fica claro até da manifestação do doutor advogado, os quais não se prestam à prova pretendida nos termos do artigo 28, parágrafo 1º, da Resolução 23.609 e da Súmula 20 do TSE, não sendo possível, neste caso, a aplicação do artigo 20, parágrafo 2º da Resolução 23.596. Ademais, o postulante junta em ID 312.533.90 postagens de 14 e 15 de abril que supostamente comprovariam a sua filiação pretendida ao PP, pois estas demonstrariam sua ideologia política e o nome da sua conta seria arroba Rafa de Martins 11. Tais elementos não fazem prova do alegado, seja porque também foram vinculadas em momento posterior ao prazo legal de seis meses antes do pleito, o qual este ano ocorreu em 2 de abril de 22, ou seja porque os prints atuais de postagens de abril não atestam que à época o nome da conta já era esse, haja vista que a alteração do nickname repercute em todos os conteúdos anteriormente veiculados. Posto isso, senhor presidente, eu estou votando pelo indeferimento do pedido de escritura. Obrigado, demagador Luiz Paulo, demagador Tiago Santos. Como vota a vossa excelência? Parabenizo o eminente advogado pela bela sustentação eleitoral e estou acompanhando o eminente relator. Obrigado, demagador Tiago. Demagadora Cátia Junqueira. Senhor presidente, também cumprimento o doutor Pedro Jacob, fica mais fácil falar o sobrenome, né? E acompanho o doutor relator. Obrigado, demagadora Cátia. desembargador Afonso Henrique. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento, aproveito para cumprimentar o doutor Jacob pela sua sustentação combativa, mas acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Obrigado, demagadora Afonso. Embagadora Alessandra Bilac, como vota a vossa excelência? Senhor presidente, também cumprimento o doutor Pedro e vou acompanhar o voto do eminente relator. Obrigado, demagadora Alessandra. Demagador Ziraldo. Presidente, como relator? Obrigado, demagador Ziraldo. Também estou acompanhando o relator, então, por unanimidade, ele deferiu-se o registro, nos temos o voto do eminente relator. Doutor Jacob, muito obrigado e boa tarde. Obrigado, excelências, boa tarde. Chamo agora o 34º da pauta, também de relatoria do eminente relator. Luiz Paulo Araújo. É o 1761, registro de candidatura, requerente Kelly Conceição Chaves de Oliveira dos Santos, do Partido da Mobilização Nacional. A doutora Daniela Martins de Oliveira, que está aqui virtualmente presente, e que atuará nesse caso. A doutora Neide é o 34º. Reitero apenas o parecer ministerial, que é pelo indeferimento do pedido. Obrigado, doutora Neide. Doutora Daniela, com a palavra. Boa tarde, excelentíssimo doutor. Novamente, cumprimento a todos, na pessoa do nosso presidente do tribunal, doutor Elton Lemos. E venho aqui, mais uma vez, fazer a defesa da candidata Kelly. A candidata Kelly, ela, há 15 anos atrás, ela foi condenada, teve uma condenação de quatro anos e ela teve uma condenação com pena de quatro anos e dois meses e 60 dias por conta. E isso aconteceu em 12 de 6 de 2006. Já se passaram alguns bons anos, já se passaram 15 anos e oito meses da condenação. Ou seja, a sua pena e, consequentemente, a sua condição de inelegibilidade já se cumpriu, porque nós sabemos que ela teve quatro anos, ela cumpriu os quatro anos. Após o cumprimento dessa pena, ela cumpre os oito anos de inelegibilidade, o que é previsto na Lei Complementar 6490. E ela cumpriu. Mas o fato, o fato mais importante aqui no processo da Kelly é que antes nós nem tínhamos ideia do que estava, qual era esse apontamento. Tendo em vista que todas as certidões, a certidão do primeiro distribuidor, segundo distribuidor, terceiro distribuidor, quarto distribuidor, o segundo grau da justiça estadual, não havia nenhum apontamento. Então, nós não tínhamos nenhuma certeza, não tínhamos nenhuma ciência de que ela pudesse ter esse apontamento que poderia lhe causar essa inelegibilidade. Dessa forma, quando nós tivemos esse conhecimento, inclusive, foi o próprio desembargador, doutor Luiz Paulo, que nos informou através de um despacho, qual era o processo a qual atraía essa causa de inelegibilidade, imediatamente procuramos resolver a situação, trazendo aí a certidão de objeto em pé, mas esse processo, ele é um processo de piraí, ele encontra-se arquivado e tentamos, de todas as formas, para que haja uma expedição de uma certidão de objeto em pé, é necessário o cartório, uma vara única, eles exigem que essa candidata entre com o processo de desarquivamento dos autos para que, então, seja expedido. Mediante essa resposta negativa do cartório, da vara única de Peraí, nós buscamos todas as informações no próprio sítio do Tribunal de Justiça do Estado, nós buscamos ali informação da apelação, informação do próprio processo, nós juntamos aos autos todas as provas, todos os andamentos que pudessem ali coroborar com as informações de que realmente ela não havia mais uma energiedade que pudesse tirar a candidata Kelly ali desse pleito. é importante, inclusive, a gente pontuar que a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgada cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou prova de reparação do dano. Então, uma vez que ela não possui mais nenhuma anotação em suas certidões criminais, uma vez que todos os processos apontam para um arquivamento e um cumprimento de uma pena, uma vez que, inclusive, ela tem os seus direitos políticos restituídos de forma ativa e agora a gente espera os direitos políticos de forma passiva para que ela tenha o direito de ser votado, nós pugnamos aqui ao tribunal para que ele reconheça a elegibilidade da candidata. A candidata não pode ser penalizada ad eternum. A candidata demonstrou ali no momento da registrabilidade todas as condições. Nada consta nas certidões de primeiro grau, nada consta nas certidões de segundo grau, a quitação eleitoral, sem crimes eleitorais. Então, hoje nós estamos aqui com a máxima data vênia, pugnando pelo deferimento do registro da candidata, Kelly Conceição. Muito obrigado, doutor Daniel. Esmagador Lúcio Paulo com a palavra. A doutora advogada já expôs muito bem a situação da tribuna. A verdade é que a extinção da punibilidade exige uma decisão declaratória em relação à qual não há prova nos autos da extinção da punibilidade. Então, a falta do documento comprobatório eu não vejo como definir o registro. Os documentos não comprovam que realmente houve a extinção da punibilidade, a respectiva decisão e, por isso, eu estou votando, seguindo o parecer do Ministério Público pelo indeferimento do pedido de registro. É como voto, presidente. Obrigado, desembargador Lúcio Paulo, desembargador Tiago. O relator, senhor presidente. Obrigado, desembargador Tiago. Dembargadora Cátia Junquê. Eu saúdo a doutora Daniele e a parabenizo pela combativa sustentação, mas iria acompanhar o voto do outro relator, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Cátia. Desembargadora Afonso Henrique. Presidente, eu cumprimento a doutora Daniele por sua sustentação e acompanho o voto do eminente relator. Obrigado, desembargadora Afonso. Desembargadora Lissandra Bilac. Sr. presidente, também acompanho o voto do eminente relator. Obrigado, desembargadora Lissandra. Desembargador João Geraldo. Presidente, também quero me unir aos que cumprimentaram a doutora Daniele, sua sustentação muito combativa, merece todos os nossos aplausos. Todavia, é necessário a comprovação dessa extinção da punibilidade. Eu ainda alerto o seguinte, a doutora, apenas para tentar dar uma luz, ela falou que essa condenação seria de quatro anos, quatro, até o do artigo 109, o prazo seria de oito anos. Se é superior a dois, não é sério de quatro. Eu não me lembro se foi quatro e pouco. Quatro anos e pouco, ainda aumenta para 12 anos. E nós temos as causas de interrupção da prescrição. Se ela cumpriu a pena, efetivamente, há uma decisão de extinção. Se ela não cumpriu, se foi alcançada pela prescrição, não dá para se saber se há também uma decisão nesse sentido. Porque, por exemplo, início ou continuação do cumprimento da pena, aplicação da sentença do acordo condenatório são causas interrupção da prescrição anterior do artigo 117 do Código Penal. Eu apenas sugiro, reconheço a dificuldade de se conseguir isso a nível lá da vara, mas se ela cumpriu a pena, possivelmente vai ser mais fácil de conseguir essa extinção da punibilidade pela vara de execuções penais. Se ela cumpriu a pena, com certeza a execução foi da vara de execuções e não de Piraí. Talvez Piraí nem tenha essa informação. Aí a vara de execuções seria o melhor caminho. Mas eu estou acompanhando o relator por esse motivo. Obrigado, bagador Ziraldo. Foram quatro anos e dois meses, doutor Ziraldo. A condenação foi há quatro anos e dois meses. Então, 12 anos para eventual prescrição. Então, não estaríamos ainda totalmente certos de que isso já não tem mais validade no mundo jurídico. Obrigado, Ziraldo. Eu também estou acompanhando o eminente relator, então, por unanimidade, indeferiu-se o registro de candidatura nos termos do voto do eminente. Doutora Daniele, muito obrigado. Esse foi o último, não é? De vossa excelência. Não, ainda tem um próximo. Não. O próximo também da doutora Daniele é o 35º. É o 1794, requerente Miriam da Silva Siqueira, do Partido da Mobilização Nacional. Doutora Neide. E apenas reitero o parecer ministerial que é pelo indeferimento do pedido. Obrigado, doutora Neide. Doutora Daniele, com a palavra. Excelentíssimo, doutores, excelentíssimos desembargadores. Venho aqui, mais uma vez, continuar pelo deferimento do registro dado da candidata Miriam da Silva Siqueira, tendo em vista que a senhora Miriam, ela encontrava-se filiada ao Partido da Mobilização Nacional desde o dia 23 de 2022. E por um lapso, por um erro, por um engano, o partido esqueceu de lançar o nome da candidata na ficha de filiação. A senhora Miriam é figura presente diariamente sempre ao partido, pegando informações do que pode, do que não pode para estar abordando ali. Ela já é uma senhora, então ela ela sempre se aproximava muito do partido e isso foi algo até que causou muita estranha no próprio partido porque deixado a senhora Miriam fora dessa filiação. E aí nós juntamos aqui inclusive para comprovar que realmente ela fez uma declaração de próprio punho, a própria ficha de filiação já com a assinatura do abono eles dizem o abono dessa ficha de filiação pelo presidente do partido mas infelizmente o partido perdeu lá o tempo mas a candidata realmente é uma candidata do partido e que ela se filiou no tempo anterior ao prazo limite e aí dessa forma nós pugnamos pelo deferimento do registro de candidatura da senhora Miriam. Obrigado doutora Daniela e desmagador Luiz Paulo com a palavra. A recorrente tentou fazer prova do vínculo ao PMN ao anexar a correspondente ficha de filiação declaração de próprio punho mas o fato é que permaneceu inerte e não comprovou terá ajuizado o requerimento na classe de filiação partidária previsto no parágrafo segundo do artigo 11 da resolução TSE número 23 596 de 2019 ferramenta que possibilita que os eventuais prejudicados por desídio ou má fé requeiram diretamente ao juízo da zona eleitoral em que forem inscritos a inclusão do seu nome nos registros oficiais do partido ademais nada obstante o parágrafo segundo do artigo 20 da resolução 23 596 prevê que existindo registro filia a prova de filiação partidária possa ser realizada por outros elementos de convicção no próprio processo de candidatura não se admite para tal finalidade documentos produzidos unilateralmente destituídos de fé pública como aqueles juntados pela requerente então por isso senhor presidente mais uma vez eu voto pelo indeferimento do registro de candidatura obrigado embagador Luiz Paulo é do embagador Tiago Santos como vota vossa excelência acompanho o eminente relator obrigado embagador Tiago como vota a embagadora Kátia Junqueira como relator senhor presidente obrigado a embagadora Kátia embagadora Afonso Henrique presidente com doutro relator obrigado a embagadora Alessandra Bilac como vota vossa excelência obrigado desembarador Alessandra desembarador João Ziraldo presidente já até aqui torcendo para que a doutora Daniela tenha na sequência da pauta causas menos duras porque ela só está com situações muito duras eu estou acompanhando o relator obrigado eu também estou acompanhando o eminente relator então por unanimidade em definir o registro nos termos do voto eminente relator doutora Daniela Oliveira muito obrigado e boa tarde eu acho que esse era o último de vossa excelência não presidente ainda tem o 40 o 40 é Renan não mas não é dela vai para o doutor Damião que já está aqui na boa imposição já está na tribuna então eu chamo a julgamento o quadragésimo da pauta que é o 2027 requerente Renan Lopes da Fonseca da União Brasil doutora Neide fará-los a palavra não apenas reitero o parecer ministerial que é pelo indeferimento do pedido obrigado doutora Neide doutor Damian com a palavra excelentíssimo desembargador presidente excelentíssimo desembargador relator eminente julgadores doutora Neide excelentíssimo senhor procurador de São procurador eleitoral bem o meu caso é praticamente idêntico aos demais que foram julgados mas como eu já tinha pedido preferência presidente não podia ser mal educado de não subir a tribuna para cumprimentar vossas excelências na verdade eu até fiz um pedido de adiamento do desembargador Luiz Paulo na medida em que o processo de filiação partidária hoje retornou do MP e está no gabinete do desembargador Ziraldo já pedimos a inclusão em mesa então acredito que nessa questão de filiação partidária a gente possa vir a resolver em sede de embargos de declaração fica só o meu registro nessa questão da aplicação da súmula 52 porque na verdade no período nesse período prévio eleitoral a gente não tem tempo de julgar a questão de filiação partidária passa pela zona eleitoral não chega aqui no tribunal o tribunal não julgou essas filiações partidárias foram juízes eleitorais que julgaram então e hoje com a lei que a filiação mais recente substitui a anterior nesse caso aqui eu estou tendo que fazer a prova impossível porque o partido patriota diz que o senhor Renan se filiou em 2 do 4 só que não tem um documento mostrando que o Renan se filiou em 2 do 4 na verdade ele se filiou em agosto de 2021 a gente junta as redes sociais disso e tal então é a prova impossível ele mostrar que não se filiou o patriota então é assim é uma quase uma é uma contradição da lei realmente e isso leva a gente a uma reflexão o senhor Renan foi escolhido em convenção pela União Brasil ele se filiou a União Brasil e tem a ficha de filiação em 14 de março e tem nas redes sociais e até um jornal dizendo que ele se filiou ao patriota em agosto de 21 ou seja a filiação mais recente do senhor Renan pela prova dos autos é a União Brasil né mas no sistema do filia está onde? está o patriota 2 de abril e a gente só consegue derrubar no sistema filia com o processo de filiação partidária que ainda não subiu para a corte subiu agora foi hoje para a conclusão do desembargador Ziral que era impossível o desembargador Ziral trazer em mesa hoje que chegou na abril de duas e meia da tarde então assim é uma contradição eu sei a corte já julgou quatro, cinco processos iguais aqui eu subi para para cumprimentar vossas excelências e para dizer desse problema que leva acaba levando a uma restrição a um direito político a um direito fundamental então seu presidente são essas as considerações e agradecendo e cumprimentando a todos novamente obrigado doutor Damian desembargador Luiz Paulo com a palavra bom presidente eu até tomei conhecimento do requerimento do doutor Damian assim quando estava começando a sessão mas como segunda-feira será uma sessão também pesada e se se nós estamos numa condicional se houver decisão pode ser trazida em embargos de declaração primeiros embargos como vossa excelência tem salientado sempre que aí seria até um prazo maior do que o final de semana para o doutor Ziraldo eventualmente analisar eu achei melhor para todos julgar do jeito que está e se alguma coisa modificar o doutor Damian terá como trazer a conhecimento de todos nós pelos embargos de declaração e por isso já foi explicada a situação não tem filiação partidária há seis meses como exige o artigo 9 da Lei nº 1504 eu estou votando pelo indeferimento do pedido de rejeito de candidatura senhor presidente é como voto obrigado obrigado Maradou Luiz Paulo haverá alguma divergência não presidente sem divergência então ele definiu o seu rejeito de candidatura nos termos do voto do eminente relator é doutor Damian muito obrigado e boa tarde está hoje escondido literalmente atrás da tribuna eu só vi agora que ele levantou pois é está ingrata essa disposição é ingrata por questão presencialmente chama julgamento agora o nonagésimo nono que é o 1936 de relatoria da desembargadora Alessandra Belac requerente Luiz Lindenberg Farias Filho da Federação Brasil da Esperança a impugnação pela procuradoria regional eleitoral então doutora Neide com a palavra desculpe eu não anunciei é o doutor Marcelo Weick que já está presente aqui no plenário boa tarde doutor Marcelo boa tarde o registro de candidatura de Luiz Lindenberg Farias Filho ao cargo de deputado federal pelo partido dos trabalhadores deve ser indeferido essa procuradoria regional eleitoral impugnou a sua candidatura dentro do concúdio legal ao argumento de que ao candidato aplica-se a causa de ineligibilidade prevista no artigo primeiro inciso primeiro a linha L da lei complementar 6490 combinado com artigo 14 parágrafo 9 da Constituição Federal em razão da suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de quatro anos e três anos respectivamente após duas condenações por ato doloso de improbidade administrativa por omissão nos autos dos processos de duas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e ambas mantidas pelos acordos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não se sustenta a alegação de suposta ausência de documentação comprobatória da causa de ineligibilidade pela falta de juntada aos autos das sentenças condenatórias proferidas pelos juízos de primeiro grau a alegação defensiva destoa da realidade dos autos e carece de fundamentação isso porque os documentos juntados a inicial a saber os dois acordos condenatórios nos autos das respectivas apelações cíveis certidões de publicação dos dois acordos ambos em 30 de abril de 2021 e decisão de sobreastamento dos recursos especial extraordinários interpostos em um e do recurso especial interposto no outro são suficientes a comprovação da causa de ineligibilidade prevista no artigo primeiro inciso primeiro alínea L da lei complementar 6490 isso porque é sabido que as decisões preferidas por órgãos colegiados em função recursal substituem a sentença recorrida em razão do princípio da substitutividade recursal regra básica do direito processual civil esculpida no artigo 1008 do código de processo civil então o julgamento proferido pelo tribunal substiturar a decisão impugnada no que tiver sido objeto do recurso e nesse sentido é a jurisprudência dos nossos tribunais foi juntado dos acordos dos acordos condenatórios proferidos pelo tribunal de justiça do rio de janeiro confirmando a decisão do juiz ou a cor é despiciando exigir a juntada das sentenças completeado pela defesa inexistindo qualquer prejuízo ou contraditório em relação a argumentos sobre a inexistência de trânsito em julgado das condenações esse ponto defensivo confunde os conceitos de ineligibilidade e de condição de elegibilidade e vai do encontro estabelecido pela jurisprudência do egrés tribunal superior eleitoral que entende ser desnecessário o trânsito em julgado para a caracterização da ineligibilidade decorrente de condenação por ato doloso de improbidade lei complementar artigo 1º inciso 1º alínea L confirmada por tribunal colegiado a causa de ineligibilidade prevista no artigo 1º inciso 1º alínea L da lei complementar 6490 está evidenciada sendo desnecessário o trânsito em julgado da condenação bastando que haja decisão proferida por órgão colegiado nesse sentido é a jurisprudência do tribunal superior eleitoral por fim em relação às decisões condenatórias proferidas contra o impugnado em relação às quais o impugnado interpôs recursos especial extraordinários não admitidos e que estavam com agravos interpós estarem suspensas ressalto que as decisões proferidas pela presidência do tribunal de justiça do rio de janeiro determinando sobrestamento dos feitos recursos para o julgamento enquanto não houvesse julgamento do tema 1199 de repercussão geral do supremo tribunal federal sobre as alterações da lei de improbidade administrativa e nada interfere nas decisões colegiadas condenatórias proferidas proferidas por aquele órgão colegiado inclusive porque ressaltado na decisão no tribunal de justiça que a depender do julgamento do tema 1199 se retornasse se fosse compatível com as decisões já proferidas por aquela por aquela corte os recursos estavam inadmitidos e após a publicação da decisão do supremo tribunal federal e se ao contrário aí retornariam ao tribunal de origem para julgamento apesar das decisões de sobrestamento é fato notório que em 18 de agosto de 2022 o plenário do egrégio supremo tribunal federal decidiu quanto à extensão e aplicação das alterações da lei de improbidade administrativa inseridas pela lei 14.230 de 2021 fixando as seguintes teses eis que reconhecida a repercussão geral do caso ante a relevância jurídica e social do tema é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação de atos de improbidade administrativa exigindo-se nos artigos 9º e 11º da lei de improbidade administrativa a presença do elemento subjetivo dolo a norma benéfica da lei 14.230 de 2021 quanto à revogação da modalidade culposa de atos de improbidade administrativa e retroativa em virtude do artigo 5º inciso 37 da Constituição Federal não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes a nova lei 14.230 de 2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior porém sem condenação transitada em julgado e virtude de revogação expressa do tipo culposo devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente e o novo regime prescricional previsto na lei 14.230 de 2021 é irretroativo aplicando-se aos novos marcos temporais a partir da publicação da lei ainda que retomados os julgamentos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro da simples leitura do aludido deciso proferido pelo Supremo Tribunal Federal vislumbra-se que a racha o decidente em nada beneficia ou aproveita o impugnado porque permanecerão inalterados acordos recorridos seja porque as modificações instituídas pela lei 14.230 de 2021 não podem ser aplicadas a casos não intencionais cuposos nos quais houve condenação definitiva e ou processo em fase de execução de penas mas salientes que Luiz Lindenberg Farias Fili fora condenada por órgão colegiado em razão de atos dolosos omissivos de improbidade administrativa seja porque prevaleceu entendimentos reconhecer a óbvia natureza civil das sanções de atos ímpobros nos termos do artigo 37 para o quarto da Constituição da República seja porque a lei de improbidade administrativa está no âmbito do direito administrativo sancionador e não do direito penal que por força da interpretação restritiva do artigo quinto inciso 50 da lei 40 da Constituição prevê a retroatividade da lei mais benéfica ao réu de modo que portanto impossível a retroação da lei mais benéfica para desabonar o agente de conduta ímpobra dolosa de sua responsabilização então portanto considerando a minuciosa explanação agora afere-se que os argumentos lançados na peça de defesa do impugnado não devem prosperar tão pouco se prestam a desaboná-lo da notória causa de ineligibilidade prevista no artigo 1º inciso 1º a linha L item 1 da lei complementar 6490 mesmo com as alterações promovidas pela nova lei 14.230 de 2021 motivo pelo qual a procedência da presente ação de impugnação de registro de candidatura é medida de rigor diante do exposto a Procuradoria Regional Eleitoral ratifica as razões e fundamentação jurídica articuladas na inicial da ação de impugnação de registro de candidatura e requer a sua procedência para o indeferimento do pedido de registro de candidatura de Luiz Lindenberg Farias Filho Obrigado 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 doutora Neide com a palavra o doutor Marcelo Weick Pogliese Obrigado excelência excelentíssimo senhor presidente digníssima relatora senhores desembargadores senhora desembargadora Kátia senhora digníssima representante do Ministério Público Eleitoral servidoras e colegas advogadas aqui eu destaco o doutor Paulo Henrique Teles Fagundes e doutora doutora Vania Eta que divide comigo essa defesa foi muito bom escutar a manifestação da doutora Neide Oliveira inclusive para demonstrar um fato a primeira situação há aqui claramente na própria manifestação do Ministério Público a demonstração clara e evidente que os dois acórdãos advogados do presidente não transitaram em julgado então nós não estamos falando aqui em hipótese suspensão de direitos políticos que por decisão remansosa da justiça eleitoral inclusive aplicando a constituição e a lei complementar só tem seus efeitos a suspensão de direitos políticos com o trânsito em julgado então é muito claro aqui nós juntamos certidões de objeto em pé trazendo a esses autos a esse pedido de registro que não há portanto ainda o término do esgotamento de todas as instâncias e é importante consignar só para deixar muito claro também outra correção de fato a interposição dos recursos especiais extraordinários nas duas condenações elas foram anteriores à nova lei então o assunto discutido ali naquele naqueles RESP e naqueles RES não tem exclusivamente a discussão da nova lei de improbidade a discussão da nova lei de improbidade ela nasce incidentalmente e aí por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes houve a suspensão desse processo mas eles tramitarão os outros temas então portanto nós não podemos falar ainda na incidência da suspensão dos direitos políticos a discussão aqui é exclusivamente com relação presidente a inelegibilidade lá da linha L do inciso 1 do artigo 1º da lei 64-90 e qual é a treze trazida pelo Ministério Público duas condenações duas condenações que nós vamos ver na origem foi improbidade do 11 por impessoalidade violação aos princípios da administração pública na própria manifestação de sua excelência o Ministério Público ela não faz o cotejo detalhado da linha L justamente porque não se encontrará os requisitos cumulativos do dano erário e do enriquecimento ilícito mas vamos aqui detalhadamente a cada uma das condenações a primeira delas é a condenação da ação civil pública de número 16-201-02 lá de 2010 pois bem este caso senhores desembargadores senhora desembargadora relatora esse assunto sem qualquer alteração fática e jurídica já foi analisado nas eleições de 2020 quando o então candidato a vereador Lindbergh Farias foi aqui registrado essa discussão vai até o Tribunal Superior Eleitoral e o que o TSE decide que não estão presentes os requisitos cumulativos do dano ao erário e do enriquecimento ilícito e aqui até se poderia invocar a coisa julgada porque já foi uma discussão sem qualquer alteração fática mas bem que nós não estivéssemos diante da coisa julgada há aqui que se invocar sim o artigo 926 parado primeiro no CPC há uma decisão no caso concreto não houve nenhuma alteração fática e o Tribunal Superior por ampla maioria inclusive importante dizer que o próprio ministro Fachin que foi voto vencido ele também reconhece que não houve enriquecimento ilícito a discussão é que naquela época ainda havia uma tese ainda que já foi ultrapassada de que a partícula poderia ser ou e não e do dano erário do enriquecimento ilícito mas eu vou pedir vênia aqui a todos para deixar muito claro o que foi decidido pelo TSE em 2020 não é precedente não no caso Lindbergh Farias não houve nenhuma alteração fática e jurídica o processo portanto é o mesmo o que disse o ministro Felipe Salomão nos termos da jurisprudência dessa corte reafirmada para as eleições de 2020 e não houve nenhuma alteração para 2022 a inelegibilidade da linha L exige a presença cumulativa dos requisitos de lesão e enriquecimento ilícito e prossegue a emenda da corda extrai-se da uma hipótese similar assentou que a condenação por improbidade administrativa oriunda de promoção pessoal não permite por si que se reconheça a presença do enriquecimento ilícito mormente quando não consta no decreto condenatório referência expressa ou indireta a este dado e aí prossegue o ministro campion acompanhou o ministro tarcísio acompanhou o ministro sérgio banha acompanhou aí veio o ministro alexandre o ministro alexandre no trecho de sua excelência é ainda mais contundente ainda olha o que diz o ministro alexandre veja porque o ministério impugnou nem no nove nem no dez da lei de improbidade porque não conseguiu comprovar e não conseguiria comprovar que sem a logomarca seria mais barato ou mais caro aquela caixa de leite ou aquela caderneta tanto que os votos vencidos do TRE afastam inclusive o prejuízo erário uma vez que a caixa de leite ou leite e a caderneta seriam distribuídos normalmente sem a logomarca a maioria do TRE seguindo a sanção imposta na improbidade da justiça comum entender pelo dano material mas não houve comprovação do dano efetivo diz o ministro alexandre porque volta insisto nesta hipótese se tirasse a logomarca e o valor daquele material distribuído seria o mesmo o que não significa que o ato foi ilícito o ato foi ilícito o rol de improbidade só que daquela improbidade não exige nem dano muito menos enriquecimento então no caso dessa primeira condenação excelência está muito claro que o TSE situação concreta afasta os requisitos cumulativos então não pode agora com todas as vênias invocando o artigo 926 parágrafo 1º do CPC a ideia da estabilidade da segurança jurídica do respeito aos precedentes que se altera uma situação e é importante dizer que isso sequer foi enfrentado na impugnação como se tentou aqui fugir a látere para não enfrentar o tema comum mas aí vamos para a segunda condenação essa segunda condenação o ministério sequer com todo o respeito sequer tenta enfrentar por quê? porque tanto na sentença de primeiro grau como também no acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro há expresso afastamento do dano e do enriquecimento ilícito e aí eu vou explicar o que aconteceu a Isto É a Isto É fazia anos atrás ela fazia avaliações de prefeitos presidentes do Rio de Janeiro de São Paulo aí ela ia lá depois e ficava tentando cobrar dos prefeitos aquela publicidade que acontecia o município de Nova Iguaçu naquela oportunidade era o Lindbergh prefeito disse olha eu não autorizei eu não vou pagar absolutamente nada e não pagou o município de Nova Iguaçu não pagou qual foi o teor da condenação de primeiro grau confirmado de segundo grau violação princípio da impessoalidade e no acordo é muito claro o próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse olha aqui nós estamos diante de uma situação do onze violação da impessoalidade mas não houve dano e por que não houve dano por óbvio o município não pagou se não houve retirada de recursos financeiros portanto do município como é que eu posso falar em dano erário muito menos inclusive a questão do enriquecimento ilícito nós chegamos nós falamos da sentença por quê porque a sentença presidente ela foi inclusive detalhadamente trazendo ali guerreando essa questão da ausência do dano e da ausência do enriquecimento ilícito era importante portanto que estivesse nos autos e assim nós fizemos juntando aos autos para demonstrar vossas excelências a total boa fé do requerente do que pleiteia portanto esse registro para demonstrar que nos dois casos não há os requisitos cumulativos a questão dos requisitos cumulativos só para finalizar no meu um minuto que resta já foi enfrentada por essa corte neste exercício de 2022 na sessão agora do dia 6 de 9 no da 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 relatoria do desembargador Luiz Paulo no 06057808 de 2022 a unanimidade esse tribunal entendeu que não havendo acumulação né demonstração cumulativa do dano erário e do enriquecimento ilícito não há como se aplicar e se incidir a inelegibilidade da linha L do artigo 1º do inciso 1 da lei 64 barra 90 então diante de todas essas considerações pedindo toda a vênia ao Ministério Público não se encontram presentes portanto essas hipóteses de inelegibilidade trazidas e como também aqui foram apresentados com todas as certidões todos os outros documentos a demonstração das condições de elegibilidade perde e espera portanto o indeferimento da impugnação e como consequência o deferimento do registro de Luiz de Nemberg e Farias Filho muito obrigado excelência obrigado doutor doutor Marcelo desmagadora Alessandra com a palavra bom senhor presidente trata-se de impugnação ao registro e candidatura do candidato Luiz Lindberg Farias Filho ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022 proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral alegação de incidência do artigo 1º vai julgar agora achei que eu tivesse sem sorte não, não, não tem alguém com o microfone aberto peço que feche por favor impugnar alegação de incidência do artigo 1º inciso 1º a linha L da lei complementar 64 de 90 impugnado condenado por ato doloso de improbidade administrativa que supostamente teria causado lesão ao patrimônio público o enriquecimento ilícito de terceiro são duas ações civis públicas a primeira a sentença foi proferida pela 7ª Vara Cível de Nova Iguaçu confirmada pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça em 5 de fevereiro de 2019 e a 2ª Ação Civil Pública a sentença foi prolatada pela 2ª Vara Cível de Nova Iguaçu confirmada pela 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro temos as preliminares de alegação de inépcia em razão da ausência disjuntada pelo impugnante das sentenças de primeiro grau não acolhimento acordam os condenatórios do Tribunal de Justiça acompanham a inicial princípio da substitutividade recursal artigo 1008 do CPC ausência do trânsito julgado desnecessidade artigo 1º inciso primeiro inciso primeiro a linha L da lei complementar de 64 de 90 suficiência da decisão proferida por órgão colegiado como ocorreu no caso em espécie preliminar de coisa julgada também não ocorre consulta número 33673 de relatoria da ministra Luciana Lossi o reconhecimento ou não de determinada hipótese de inelegibilidade para uma eleição não configura coisa julgada para as próximas eleições desta feito deferimento do registro de candidatura do impugnado nas eleições de 2020 não interfere na análise da incidência da causa de inelegibilidade pelos mesmos fatos suspensão dos efeitos das decisões condenatórias de inocorrência as decisões mencionadas no ID 311 93221 e no ID 311 93224 ambas proferidas pela terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça determinaram o sobreestamento dos recursos até o julgamento definitivo da ação 843-989 paradigma do tema 1199 do Supremo Tribunal Federal em razão da controvérsia quanto aos efeitos da nova lei de improbidade reconhecida como repercussão geral pelo STF não foi determinada a suspensão dos efeitos do acordo do condenatório mas tão somente foram sobreestados os recursos especiais até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e aqui eu tenho que destacar que a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao alcance da nova lei julgamento como é sabido já ocorreu em 18 de agosto de 2022 não aproveita o impugnado que foi condenado em ambas as ações por atos dolosos de improbidade administrativa então eu estou rejeitando todas as preliminares com relação ao mérito primeiro processo 0016201 de 02 de 2010 promoção pessoal praticada quando o requerente exercia o cargo de prefeito do município de Nova Iguaçu inserção do logotipo criado em sua gestão nas caixas de leite distribuídas à população de baixa renda bem como nas respectivas cadernetas de controle nas quais havia ainda menção ao nome do réu ao final presença do domo violação no princípio da impessoabilidade desculpa violação a princípios da administração pública que não ensejou dano ao erado uso da máquina pública foi direcionado para fins de promoção pessoal do impugnado que pretendia lançar-se aos olhos do eleitorado de Nova Iguaçu notadamente dos mais vulneráveis como a melhor opção de voto de forma a garantir a continuidade dos programas assistenciais de governo elijando o eleitor do livre direito de escolha todavia como bem destacado pelo nobre advogado na tribuna tal ato é insuficiente para consubstanciar a lesão ao horário que exige dano concreto com perda material aos cofres públicos inexistência de enriquecimento ilícito não se extrai do acórdão condenatório que tenha havido acréscimo patrimonial próprio ou de terceiros não preenchida a presença cumulativa do dano ao erário e do enriquecimento ilícito impõe-se o afastamento da causa de ineligibilidade do artigo 1º inciso 1º a linha L da lei complementar 64 de novembro com relação ao segundo processo 011-521-95 de 2015 o impugnado então prefeito do município de Nova Iguaçu violou também o princípio da impessoabilidade estabelecido no artigo 37 parágrafo 1º da Constituição Federal pois teria encomendado à revista Isto É a publicação de um publi editorial veiculado na edição 1972 de 31 de agosto de 2005 presença do dolo o impugnado voluntariamente conscientemente optou por violar o princípio da impessoalidade ao encomendar a publicação da matéria com cunho personalista e não institucional restou assinalado no acordo expressamente que não houve dano ao horário mais uma vez inexistência de prejuízo material enriquecimento ilícito também não ocorreu além de não haver referência no deciso a sua caracterização não se extrai da mundura fática nele exposta quem conteste afronta o princípio da impessoalidade ter gerado repercussão no patrimônio do réu ou de terceiro não preenchida a presença cumulativa do dano ao horário e do enriquecimento ilícito impõe-se o afastamento da causa de inelegibilidade do artigo primeiro inciso primeiro a linha L da lei complementar 64 de novembro e por fim a anotação do TCE RJ relativa ao processo 210542 disto 8 de 2006 juntada de certidão datada de 31 de agosto de 2022 expedida pela câmara municipal de Nova Iguaçu na consta que não foi apreciado julgado por esta câmara por aquela câmara municipal do processo TCE RJ 21 5 4 2 8 de 2006 impossibilidade de julgamento ficto das contas pela câmara de vereadores por decurso do prazo por afronto às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório preenchimento das condições legais para o registro pleiteado e por essa razão seu presidente eu estou votando pela improcedência da ação de impugnação e deferimento do registro de candidatura ao requerente ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022 muito obrigado desembargadora Alessandra e desembargador Geraldo como vota o Marcelo presidente primeiramente parabenizar o doutor Marcelo Pugliese pela brilhante sustentação e mais ainda a relatora o voto é um voto complexo que envolve diversas questões a maior parte delas já ultrapassadas quanto do julgamento do próprio candidato podemos chamar assim candidato a registrar sua candidatura podemos falar desse jeito já em eleição anterior e no mais a suspensão mais nova e ainda a não votação das contas ainda como no item 7 da emenda do voto da relatora que ela fala ainda o não julgamento por parte da Câmara Municipal de Nova Iguaçu da anotação constante no TCE conforme relatado assim eu igualmente com pensamento no mesmo sentido da relatora por encontrar preenchidas as condições legais para o registro do candidato eu estou votando acompanhando a relatora obrigado embagador Ziraldo embagador Luiz Paulo Araújo senhor presidente também acompanho o brilhante didático voto da emelente relatora obrigado embagador Luiz Paulo embagador Tiago Santos senhor presidente em relação ao primeiro processo de improbidade realmente assiste a razão inclusive bem exposto pelo eminente advogado essa causa foi enfrentada na última eleição e o acordo do TRE que indeferia o registro de candidatura foi reformado posteriormente no TSE desse ponto aqui trapaço esse acompanho o entendimento da relatora mas em relação ao segundo processo eu vou me filiar ao entendimento posto na impugnação do Ministério Público e o faço com base inclusive no acórdão recentíssimo da lábio do ministro Luiz Felipe Salomão que é o agravo regimental no processo agravo regimental no recurso especial 060491 de 82 eu vou traçar só um pequeno trecho ademais é possível que a justiça eleitoral extraia dos fundamentos do decisio do juízo de improbidade a presença dos referidos pressupostos ainda que a condenação se dê com base no artigo 11 da lei 8429 de 92 nesse ponto o ministro analisava exatamente um acordo que a condenação do candidato era no 11 e essa essa questão da revista isto é inclusive já foi enfrentada inclusive por essa corte em outros processos similares e que restaram também em deferimentos de registro de candidatura é diante da celeridade eu não vou não vou não tive como buscar quais são os acordos e nem a pedir vista por conta do nosso prazo apertado mas essa questão para mim parece clara em que abarca os outros elementos porque é uma propaganda que traz uma autopromoção né essa autopromoção custeada com dinheiro público né e estaria presente também a lesão erária né e no final né para corroborar todos os elementos eu entendo também que acaba tendo um enriquecimento ilícito nesse caso porque você está sendo beneficiado com aquele valor que era destinado para uma outra poderia ser destinado para outros outros setores da administração pública e foi destinado para uma autopromoção pessoal eu conheço o tema muito bem né eu conheço essas ações de improbidade realmente essa essa a revista isso é promoveu promoção pessoal escarada eu lembro inclusive da da própria revista que foi foi um caderno em que evidenciava realmente o gestor de forma muito estampada então estou me filiando ao voto ao voto ao fundamento da impugnação da procuradoria regional eleitoral quanto a esse processo vou pedir a máxima e venda eminente relator estou votando pelo indeferimento de registro candidatural senhor presidente como voto obrigado embagador Thiago como vota a embagadora Kátia Junqueira senhor presidente eu saúdo antes de mais nada doutor Marcelo Veik registro que recebi os memoriais e trata-se de duas ações estamos aqui discutindo questão relacionada a duas ações de improbidade administrativa aonde essa questão de enriquecimento ilícito próprio de terceiros e também de dano ao erário me parece que já foi avaliada muito embora não transitado em julgado e nesse sentido eu entendo que conforme falta jurisprudência não há presença dos requisitos cumulativos para se entender pela inelegibilidade do candidato então nesse sentido eu vou acompanhar o voto da adulta relatora senhor presidente obrigado embagadora Kátia e desmagadora Afonso Henrique senhor presidente gostaria de cumprimentar a doutora Neide doutor Marcelo pelas suas sustentações no tocando o processo eu vou acompanhar o muito bem fundamentado voto da eminente relatora obrigado desembargador Afonso então com maioria de votos julgou-se improcedente a impugnação e deferiu-se o registro de candidatura vencido o desembargador Tiago Santos Filho que julgava procedente a impugnação e indeferia a candidatura é o resultado deste deste feito agradeço o doutor Marcelo Poglieles aqui presente e muito boa tarde vamos agora ao centésimo da pauta é o 1958 a desmagadora Alessandra permanece como relatora temos aqui o requerente é Paulo Henrique Teles Fagundes não desculpe o requerente aqui é Washington Luiz Cardoso Siqueira impugnante é Ricardo Magalhães Garcia Gutierrez doutranede fará uso da palavra é qual é o número é o centésimo centésimo doutor Paulo Henrique Fagundes está pela 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 parte requerente isso eu acho não sei porque eu estou sem o parecer aqui específico é não só reitero os termos do parecer obrigado doutora Neide doutor Paulo Henrique Teles Fagundes com a palavra excelentíssimo senhor presidente excelentíssima senhora relatora demais membros que compõem essa corte doutora Neide advogados e advogadas o caso aqui é bem mais simples que o anterior decorre de uma impugnação não só totalmente improcedente mas com uma lide temerária e explico na inicial se apontou duas situações um parecer do tribunal de contas um parecer do tribunal de contas e uma sentença prolatada numa ação penal sentença essa que ainda não teve julgados esses recursos de apelação nós chamados a fazer a defesa colocamos a questão do parecer do tribunal de contas que se tratava efetivamente de um parecer na medida que o Austin foi prefeito e as contas de prefeito hoje restam pacificados após a decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral de que o órgão julgador é a Câmara de Vereadores em qualquer cenário em qualquer hipótese e aqui é o primeiro ponto que falo da Lígia Temerária porque não só porque o impugnante é vereador e participou da sessão que aprovou as contas ou seja foi contrário àquele parecer mas bastava ele ler o documento que ele juntou na inicial porque o documento que ele junta diz lá exatamente que aquilo ali se trata de um parecer o documento traz a emenda da decisão do Supremo e coloca de que o órgão julgador é a Câmara bom diante disso o impugnante foi chamado a falar em réplica para trazer algum elemento novo que seria no caso a condenação em segunda instância na tal ação penal que ele trouxe a sentença e aí ele muda radicalmente o objeto e trata de ações de improbidade que ele não citou na inicial e aí traz seis, sete ações de improbidade todas todas por violações a princípio ou seja todas hoje não se considerariam mais ações de improbidade e tanto é assim que aquelas que não tinham decisões transitadas e julgadas foram objeto de acordo de não persecução civil foram firmados quatro acordos de não persecução civil inclusive com processo no Superior Tribunal de Justiça homologado pelo ministro Sérgio Coquina e com parecer do Ministério Público que oficia naquela corte favoráveis as condições do acordo de não persecução civil então em relação a essas quatro ações de improbidade não há o que se falar não há o que se falar de sanção duas tinham trânsito em julgado aqui no Tribunal de Justiça que não tem o primeiro requisito não há suspensão dos direitos políticos em relação a princípio e não há suspensão dos direitos políticos até pelo alcance do que se discutia naquelas ações e a última é uma ação que tramita na vara federal de Niterói que não tem sentença ainda inclusive está sobrestada por conta dessa discussão do Supremo em relação ao tema 1199 então portanto não há nenhuma ressalva em relação à questão das ações de improbidade o que foi muito bem detalhado e enfrentado pelo parecer do Ministério Público foi da lágrima do doutor Flávio que coloca se posiciona pela improcedência da impugnação e por consequência a procedência do deferimento do registro de candidatura mas para terminar eu queria só chamar atenção dessa corte coloquei na defesa da condenação na litigância de uma fé tem dois acordos na defesa um das relativas eleições de 2020 um da relatoria do desembargador Ricardo Alberto Pereira e outro da relatoria do desembargador Cláudio Delorto no sentido de que quando a impugnação ela é manifestamente contrária ao direito posto ela tem o propósito tão somente de tumultuar o processo eleitoral e tentar induzir o juízo no caso desse tribunal em erro então é além da improcedência da impugnação e do pedido do deferimento do registro se reitera o pedido pela condenação de litigância de uma fé muito obrigado muito obrigado o desembargador Elisandro com a palavra bom senhor presidente impugnação registro candidatura do candidato Austin Luiz Cardoso Siqueira ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022 proposta do postulante ao mesmo cargo notícia de condenação criminal pela prática do delito previsto no artigo 261 do código penal e de rejeição de contas do impugnado pelo tribunal de contas do estado no que se refere ao exercício de 2014 alegação de incidência das hipóteses de ineligibilidade previstas no artigo primeiro inciso primeiro alíneas E e G da lei complementar 64 de 90 alegação de existência de condenação criminal em desfavor do candidato o juízo da segunda vara federal de Niterói condenou o candidato pelo cometimento do crime previsto no artigo 261 do código penal por duas vezes nos termos do artigo 71 do mesmo diploma legal foram interpostas apelações ainda pendentes de julgamento ausência de trânsito e julgado a afastar a incidência do disposto no artigo 15 inciso terceiro da constituição da república na existência de condenação por órgão colegiado e bem jurídico tutelado não previsto no rol do artigo primeiro inciso primeiro a linha E já referida a lei complementar a afastar a incidência da causa de ineligibilidade nele prevista alegação de decisão do tribunal de contas do estado em desfavor do candidato no processo 229 196 de 2015 nesses autos a corte de contas emitiu parecer prévio com a constatação de irregularidades nas contas de gestão do então prefeito no exercício de 2014 apresentação nos autos de certidão da câmara municipal órgão competente para o julgamento das contas de acordo com o Supremo Tribunal Federal atestando a aprovação das contas de gestão do pretenso candidato inclusive de 2014 afastamento da incidência da causa de ineligibilidade prevista no artigo primeiro inciso 1 a linha G da lei complementar 64 de novembro anotações constantes na lista encaminhada pelo tribunal de contas do estado os processos relacionados pelo TCE tratam do exame de atos de gestão do então prefeito sem qualquer notícia de que cuidem de repassos de verbas estaduais nesse sentido o órgão competente para o julgamento é a câmara municipal nos moldes de precedentes do TSE certidão da casa legislativa em que atesta a inexistência de condenações ou reprovações de contas do postulante afastar a ineligibilidade quanto a este ponto anotações constantes na certidão da justiça federal de primeiro grau ação por improbidade administrativa em curso na primeira instância ainda pendente de julgamento anotações constantes na certidão de justiça estadual de segundo grau nas ações por improbidade são duas ações por improbidade foram prolatadas decisões por órgãos colegiados afastando a aplicação das sanções da suspensão de direitos políticos transitadas em julgado também afastamento da causa de ineligibilidade e por fim nas ações em uma duas três quatro ações de improbidade administrativa foram como dito pelo advogado na tribuna celebrados acordos de não persecução civil entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro o município de Maricá e o pretenso candidato quando os autos já estavam em sede recursal dois deles em trâmite no STJ negócios jurídicos foram homologados pelos órgãos competentes do Poder Judiciário com julgamento pela extinção dos processos com resolução de mérito nos termos do artigo 487 inciso 3 do Código de Processo Civil diante do cumprimento de requisitos legais cláusulas que prevêm a substituição das sanções aplicadas inclusive suspensão dos direitos políticos pelo ressarcimento ao erário e pagamento de multa civil previsão nos ajustes de que eventual descumprimento acarretará a instauração de execução pelo Ministério Público admissibilidade da celebração de acordos de não perseguição civil em sede recursal de acordo com o STJ desconstituição das decisões de órgãos colegiados proferidas nesse feito não subsistindo condenações por atos de improbidade administrativa aptas à incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo primeiro inciso primeiro a linha L da lei complementar 6490 nesses feitos impossibilidade de reexame do acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Poder Judiciário por essa justiça especializada pela via do registro de candidatura inteligência do enunciado 41 da súmula do TSE preenchimento de condições legais para o registro pleiteado pleito de condenação do impugnado por litigância de má-fé de encaminhamento de cópias ao Ministério Público Eleitoral para apuração de suposta prática do delito previsto no artigo 25 da lei complementar 64 de 90 não restaram caracterizadas a utilização do processo para praticar ato simulado ou para conseguir fim vedado por lei a dedução de pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso ou a narração de fato distinto do que efetivamente ocorreu afastamento dos pedidos de condenação e de remessa de cópias sem prejuízo de caso assim entenda cabível a Procuradoria Eleitoral Regional Eleitoral assim faça após a prolação deste deciso nesse sentido senhor presidente estou votando pela improcedência do pedido formulado na ação de impugnação e deferimento do registro de candidatura de Rostam Luiz Cardoso Siqueira ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022 é com o voto muito obrigado muito obrigado embragador Alexander embragador Ziraldo presidente após parabenizar também a sustentação do doutor Paulo Henrique Teles Fagundes só me resta novamente elogiar a relatora pela dificuldade mais um voto complexo aqui que aborda diversos temas diversos diversas situações vividas pelo candidato e que efetivamente podem causar em algum momento dúvidas sobre sua condição sobre de elegibilidade presença de eventuais causas e eu estou aqui acompanhando a relatora integralmente apenas realçando a brilhanteza do voto é assim que eu estou votando Obrigado embragador Ziraldo embragador Luiz Paulo Presidente também acompanha o voto brilhante da eminente relatora Obrigado embragador Luiz Paulo embragador Tiago Santos Acompanha a eminente relatora Obrigado embragador Tiago embragadora Kátia Junqueira Sr. Presidente eu cumprimento o doutor advogado doutor Paulo pela sustentação e acompanho bem lançado o voto Obrigado embragadora Kátia e a desmagadora Afonso Henrique Também gostaria de cumprimentar o doutor Paulo Henrique pela sua sustentação e acompanhando a eminente relatora pelo bem lançado voto da eminente relatora Obrigado embragador Afonso eu também estou acompanhando a eminente relatora então por unanimidade de voto julgou-se improcedente a impugnação e definiu-se o registro de candidatura nos termos de voto da eminente relatora esse é o resultado do centésimo da pauta eu somente para esclarecer no 99 99 eu também acompanhei a relatora que eu falei muito rápido que eu estou correndo aqui e alguns não ouviram mas eu acompanhei a eminente relatora então chamo e parabenizo em ambos os feitos a eminente relatora pelo precioso e detalhado voto chama o centésimo primeiro da pauta também de relatoria da desembargadora Alessandra é o 2100 requerente Carla Maria Machado dos Santos temos aqui o noticiante José Amaro Martins de Souza o Ministério Público aqui não é não há impugnação do Ministério Público não é isso? Sim não 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 há o doutor Silvestre Amelio Teixeira está pela parte requerente doutora Neide fará-los a palavra apenas reitero o parecer ministerial que é pelo deferimento do registro Obrigado doutora Neide doutor Silvestre muito bem-vindo mais uma vez e com a palavra Muito obrigado excelentíssimo senhor presidente excelentíssimos senhores desembargadores que integram essa corte excelentíssima procuradora doutora Neide caros colegas advogados é é o pedido de registro de candidatura deputada estadual da ex-prefeita de São João da Barra Carla Machado é contra o qual não teve ação de impugnação o parecer do Ministério Público é pelo deferimento conforme agora ratificado pela doutora Neide mas houve apresentação de duas notícias de ineligibilidade de causas de ineligibilidade é as duas tem exatamente o mesmo o mesmo conteúdo a alegação de que não teria havido a desincompatibilização da candidata no prazo certo uma vez que recebida inicialmente a comunicação pela vice-presidente da câmara no sábado exatamente no prazo do dia 2 de abril no prazo de seis meses para a desincompatibilização a prova é robusta no sentido de que houve de fato o afastamento a renúncia do carro a câmara municipal na ata de posse da vice-prefeita inclusive destacou eu apresentei nos memoriais que encaminhei a vossa excelência destacou que a câmara foi comunicada no dia 2 no sábado exatamente no prazo através da vice-presidente o protocolo estava fechado inclusive jurisprudência pacífica há muito tempo do TSE e deste tribunal no sentido de que ainda que não tivesse sido comunicado no dia 2 sábado que foi a prova nesse sentido é admitido que se protocolize então no primeiro dia útil e é o que efetivamente aconteceu a vice-presidente que recebeu a comunicação no final de semana compareceu ao protocolo deu entrada comunicou adotadas providências isso tudo relatado inclusive na ata de posse da vice-prefeita a renúncia ocorreu no final do dia da sexta-feira dia 1 e tem outros documentos que demonstram efetivo afastamento o último ato inclusive da prefeita foi exonerar a vice-prefeita do cargo de secretária ela vinha exercendo uma secretaria e obviamente como ela iria assumir o último ato da prefeita está aprovado inclusive com publicação no diário oficial do município que é um diário oficial eletrônico publicou no mesmo dia inclusive a exoneração da vice-prefeita a comunicação à administração municipal com protocolo também na sexta-feira de que com a renúncia a prefeita então reassumia o cargo efetivo ela é professora há quase 40 anos no município reassumir o cargo de professora enfim elementos que não deixam dúvida inclusive na segunda-feira houve uma ratificação além da vice-prefeita da vice-presidente da câmara apresentar o documento recebido no sábado houve a ratificação com outro protocolo na câmara também na segunda-feira primeiro dia útil portanto não há assim qualquer dúvida os documentos dos autos demonstram sem sombra de dúvida conforme bem lançado o parecer do Ministério Público de que é improcedente as notícias de ineligibilidade e houve um apontamento já para encerrar excelências um apontamento de decisões do Tribunal de Contas foi apresentado atendendo diligências da doutra relatora certidão da câmara municipal no sentido de que não há não só nesses mas nenhuma conta julgada nenhuma conta reprovada pela câmara municipal nem processo punitivo ou qualquer tipo de processo que poderia penalizar a ex-prefeita estando também sanado esse apontamento que foi objeto inclusive de impugnação nas eleições de 2020 e esse tribunal afastou a ineligibilidade porque a competência seria da câmara municipal e não do tribunal de contas para julgar em razão do cargo preocupado do prefeito entendimento já pacificado então nesse sentido pugna pelo deferimento do pedido de registro de candidatura muito obrigado muito obrigado doutor Silvestre com a palavra do embagador Alessandra com o seu presidente trata-se de pedido de registro de candidatura de Carla Maria dos Santos pela Federação Brasil da Esperança Fé Fé Brasil PT PC do P PV ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022 e aí temos duas notícias de inelegibilidade como dito pelo advogado com o mesmo terror que a pretensa candidata por ocupar o cargo de prefeita do município São João da Barga deveria ter se desincombatibilizado em 2 de abril de 2022 mas que não o teria feito carta de renúncia aí eu vou votar pela emenda porque o caso é mais simples do que os anteriores carta de renúncia ao cargo de prefeita protocolada no primeiro dia útil subsequente a data limite precedente do TSE preenchimento do requisito de desincompatibilização de seis meses previsto no artigo primeiro parágrafo primeiro da lei complementar 64 de 90 desincompatibilização de fato frente das redes sociais da noticiada e da prefeitura de São João da Barra apostado aos autos não constitui em prova robusta da continuidade do suposto exercício de fato do cargo de prefeito em que pese as publicações revelarem o nítido intento da noticiada tanto em propagar os feitos relacionados à sua administração quanto em valorizar diversas categorias profissionais para se firmar na consciência do eleitorado como uma boa opção de voto para o pleito que se avizinha não são hábeis a comprovar o exercício de fato no cargo de prefeito anotações do TSE referentes a três processos juntadas de certidão atualizadas pedida pela Câmara Municipal de São João da Barra esclarecendo inexistir contas rejeitadas pela Casa Legislativa preenchimento das condições de elegibilidade bem como não incidência em causas de inelegibilidade por essa razão eu estou votando pela improcedência das notícias de inelegibilidade pelo deferimento do pedido de registro de candidatura pelo deferimento não é isso? deferimento indeferimento da impugnação e deferimento do registro exato obrigado desembargador geral estou no mesmo sentido presidente parabenizando também o doutor Silvestre pela atuação nos distribuiu memoriais foi incansável aqui e o resultado é esse que a relatora propõe estou acompanhando obrigado desembargador desembargador Luiz Paulo acompanha a relatora presidente obrigado desembargador Luiz Paulo desembargador Tiago Santos viva o incentivo seu presidente foi a relatora obrigado desembargador Tiago desembargadora Kátia Junqueira cumprimentando doutor Silvestre acompanha a relatora seu presidente obrigado desembargadora Kátia desembargadora desembargadora Afonso Henrique também conhecendo o silvestre e acompanha a eminente da relatora obrigado desembargadora Afonso eu também estou acompanhando a eminente relatora, e então, por unanimidade de voto, julgou-se improcedente a repugnação e definiu-se o registro de candidatura nos termos do voto da eminente relatora. É o resultado do 101 da pauta. Doutor Silvestre, muito obrigado. Boa tarde. Nós chegamos aqui... Deixa eu dar uma olhada. Nós temos mais dois ainda da pauta ordinária. Eu também com um pedido de preferência. Um é o sexto... Onde está? Está aqui. Chama julgamento o sexto da pauta ordinária, que é o 482, prestação de contas, recorrente a Bruna Almeida Pereira, desmagador João Ziraldo, é o relator. O sexto da pauta ordinária... É o doutor Alexandrino Paim Rabelo, que está pela parte requerente. Doutor Alexandre Rabelo, boa tarde. Indago a doutora Neide se fará usar a palavra. Não, excelência. Apenas reitero, para ser ministerial, que é pelo desprovimento do recurso. Obrigado, doutora Neide. Doutor Alexandre, com a palavra. Boa tarde, excelência. Boa tarde, demais repagadores. A procuradora, cumprimento também os eventuários, que estão sempre à disposição aqui conosco. Eu quero fazer aqui só três ressaltos, vou ser breve aqui na sustentação. Nós estamos tratando aqui de uma... uma rejeição de contas partidárias por conta de um valor gasto com combustível próprio do candidato, um valor de 350 reais. E eu queria destacar aqui três fatos. O primeiro, a boa fé do candidato, que quando ele colocou esses gastos, a preocupação dele era da maior transparência com seus gastos públicos, haja vista que as regras anteriores da eleição era que o gasto, todo gasto, deveria constar na prestação de conta. E o legislador, quando mudou essa regra, ele visava coibir os abusos, principalmente com verba pública. A segunda questão é exatamente essa, que não houve verba pública. Nós estamos falando aqui numa conta eleitoral, num gasto de conta eleitoral de 6 mil reais com verbas exclusivamente privadas. Então, nós não tivemos aqui verbas públicas na campanha utilizadas. E a terceira condição, que é o valor diminuto. Que se for analisando até pelo... O que a própria assessoria de contas eleitorais certificaram, foram 350 reais gastos, correspondente a 4,35% do valor investido em campanha. E também certificou que não houve a utilização de recursos públicos nesta. E nesse entendimento, o Tribunal Superior Eleitoral, e já acompanhando também na jurisprudência por esta igreja-casa, que a aplicação vai pela aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, principalmente nas hipóteses em que os valores são menores que 1.064 reais, ou equivalente a 10% do valor investido quando esse valor ultrapassa. Eu quero colacionar aqui, até citar aqui esses dois recursos eleitorais, o 0.600.285.90 de 2020, da excelentíssima desembargadora Alessandra Bilac, e o Recurso Eleitoral 0.600.310.06.2020, também do excelentíssimo desembargador Luiz Paulo Araújo, em que as situações são semelhantes e foram afastadas da regularidade, aplicando exatamente esse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, sendo considerado valor diminuto, e aplicando-se a questão da razoabilidade e proporcionalidade, que aprovou nas contas do candidato naquela ocasião com ressalva, e o que é mais importante destacar nesse sentido, que nessas duas, nesses dois recursos que eu acabei de citar, haveria na época a utilização do Fundo Especial de Finançamento de Campanha, popularmente chamado como FEFEC, diferentemente da situação que nós temos aqui, que não houve, repito, não houve aplicação de nenhum recurso público. E o candidato, é lógico que a gente não pode arguir o não conhecimento da lei para se defender, era óbvio que ele tinha a obrigação de ter esse conhecimento, mas a preocupação dele em todo momento foi que realmente conseguiu demonstrar a lisura das suas contas, tanto é que a única decisão da sentença contrária às contas do candidato foi pelo esse valor, não houve nenhuma outra observação em relação a isso. Na sentença, também quero destacar que não houve a determinação para a devolução do dinheiro ao erário, simplesmente foi condenado pela desaprovação das contas. Destaco aqui também uma decisão no Tribunal Regional de Minas Gerais, onde o relator, o desembargador Marcos Lincoln, no recurso 0600-448-87-2020, ele ainda destaca, A regularidade do gasto com combustível pode ser excepcionalmente afastada quando demonstrada boa fé do prestador de contas que apresenta mais informações do que as exigidas em regra e o seu pagamento não envolver recursos públicos. Nesse julgado, ele acompanha também a jurisprudência do CTS pelo valor diminuto em relação à aplicação financeira, porque também não houve, assim como o candidato aqui das contas do vereador Bruno, que diga ser vereador de mandato aqui em Teresópolis, não houve nenhum proveito econômico. E o cargo dele, exatamente, foi efetivamente usado na prestação de contas, que era o único veículo que ele tinha para se locomover e levar o pessoal que auxiliou na sua campanha, na qual deu essa preocupação para ele em não ser depois pego de surpresa e por falta também do desconhecimento, acabou apresentando esse gasto na sua prestação de contas. Faço também uma analogia à relação do caixa pequeno. que a gente usou na nossa defesa, porque o próprio TRE, as próprias regramentas eleitorais, permite que o candidato use um caixa pequeno para fazer despesas de menor vulto, que, trazendo por uma analogia dentro do caso exposto, ele poderia, se quisesse, imacular esse gasto, usar desse recurso para fazer o pagamento do combustível que ele fez. Então, Excelências, eu reitero aqui o pedido pela aprovação com ressalva das contas do candidato, por conta da aplicação aqui da razoabilidade da proporcionalidade, entendendo ser, assim, não tão grave os fatos, embora houve a regularidade lendo a letra fria da lei, mas eu acho que seria uma punição muito exacerbada em relação aos valores que nós estamos trazendo aqui e a falta também de proveito econômico pelo candidato na eleição. Agradeço aqui a oportunidade para todos. Muito obrigado, doutor Alexandre. Com a palavra, o desembargador Geraldo. Presidente, inicialmente, quero parabenizar o doutor Alexandre Paim e dizer que seus argumentos encontraram eco no meu entendimento, principalmente depois que sua excelência pautou sua manifestação no voto de duas das luzes que me indicam o caminho aqui nesta corte, desembargador Luiz Paulo e a desembargadora Alessandra Bilac e, dada a simplicidade do tema proposto, vou pela emenda, sentença que julgou as contas desaprovadas em razão da existência de pagamento de combustível do carro do próprio candidato e por ele usado com recursos de campanha, o que viola o artigo 35, parágrafo 6º, alínea A da resolução TSE 23.607, 2019. Nos termos do artigo 26, parágrafo 3º, alínea A, da lei 9.504, 97, incluído pela lei 13.488, 2017, não são considerados gastos eleitorais nem se sujeitam à prestação de contas às despesas de natureza pessoal do candidato, dentre as quais combustível e manutenção de automóvel por ele utilizar durante a disputa. Na espécie, o contrato de comodato do automóvel juntado aos autos celebrado entre o concorrente como pessoa física e ele mesmo como pessoa jurídica não se presta a enquadrar a despesa com combustível na forma descrita no artigo 35, parágrafo 11, inciso 2, da resolução TSE 23.607, 2019. Norma que, ao contrário do que pretende o recorrente, não faz diferenciação sobre a origem dos recursos, se privados ou públicos, que eventualmente serão usados para adimplir tais débitos. O TSE e esta regional possuem entendimento no sentido de aprovar com ressalva as contas de campanha em que verificadas irregularidades que representam quantitativos diminutos tanto em termos percentuais quanto em absolutos momentos quando inexista má fé do prestador. E, para tanto, já fez referência o próprio tribuno no tocante a apontar já julgados dessa corte recentes. para tanto convencionou-se aplicar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade quanto o montante do ilícito não for superior a R$ 1.064 ou a 10% do valor da arrecadação ou da despesa. Em caso, a irregularidade perfaz o importe de R$ 350 o que corresponde a 4,35 das despesas contratadas tendo, portanto, expressão ínfima provimento do recurso para julgar as contas aprovadas com ressalvas no termo do artigo 74 do inciso 2 da resolução TSE a 23.607 de 2019 e é nesse sentido que eu encaminho o meu voto. Obrigado, embargador Geraldo. Haverá alguma divergência? Não, presidente. Então, sem divergência, aprovou-se as contas com ressalva nos termos do voto do eminente relator. É o resultado desse sexto da pauta. Doutor Alexandre, muito obrigado e boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos, uma excelente semana. Obrigado. Sétimo da pauta, também de preferência, temos o doutor Vitor Esteves Dames Passos, doutor Vitor está aqui presente virtualmente, é o sétimo da pauta, é o 587, recorrente Rafael Jardim Pereira Ramos, é de Maga do Ziraldo, é o relator. Doutora Neide, para uso da palavra, sétimo da pauta. E apenas reitero o parecer ministerial que é pelo provimento parcial com aprovação com ressalvas. Aproveito até para fazer uma observação que eu tenho procuradores regionais auxiliares que têm pensamentos diversos, então por isso acaba que alguns pareceres por assuntos similares têm posições um pouco distintas. Enfim, está dentro da nossa independência funcional. Muito obrigado, doutora Neide. doutor Vitor, com a palavra. Boa tarde, senhora, boa tarde, boa tarde, companheira da Corte, presidente procurador eleitoral, apoiado de advogado. A questão também é de aprovação de cotas, senhora, em razão do despeço do combustível. O que acontece é que sobreveio uma nota fiscal eletrônica pelo cruzamento de dados da base de dados fiscal pela justiça eleitoral, da qual o próprio candidato tinha desprecimento. Procurou demonstrar, justificar com uma boa fé e, requerendo a função do princípio da razoabilidade, de que se tratava de um equilíbrio que a nossa fiscal deveria ter sido lançado no seu CPF e, por equilíbrio, foi lançado no seu CNPJ da sua campanha. todavia, o chefe público em primeiro grau emitiu parecer bastantes administrativos sobre a alegação de que o candidato deveria ter cancelado a nota fiscal. O que acontece é que a nota fiscal eletrônica após a nota fiscal já não pode mais ser cancelada. O candidato ainda, diante da falta de abertura de prazo de alegação final para cumprimento dessa diligência, foi poder mostrar que a nota fiscal foi efetivamente lançada pelo equipe com uma nota fiscal sobreposta a esta no seu CPF. Todavia, o próprio parecer quando vem ressaltado pela doutora Ney, o próprio parecer da própria lei eleitoral neste lugar de tribunal no sentido de que a despesa foi diminuída porque era uma outra em relação aos gastos de campanha. Pelo qual também já foi requerido desde a justificativa, desde a prestação da corte sem primeiro grau e no próprio recurso a incidência do princípio da razoabilidade que já vem sendo o entendimento para lutar por essa corte inclusive de julgamentos recentes de que a despesa não declarada não tem incidência de violar de causar a desaprovação do conto. Então, excelência, por esses motivos pôr pela aprovação mesmo se ele for ressalva nas contas eleitorais candidatos. Então, isso que estamos. Muito obrigado, doutor Vitor. Desbagador Giraldo, com a palavra. Presidente, inicialmente gostaria apenas aqui de fazer um comentário sobre a manifestação da doutora Neide no sentido da autonomia de cada um dos procuradores que operam aqui. devo dizer não que vossa excelência seja uma manteiguinha como a gente chama no nosso tribunal mas doutor Vagos e o doutor Flávio estão com o coração muito duro. Mas voltando aqui a vaca fria como se diz lá na roça tem uma preliminar tem uma preliminar de nulidade da sentença A resolução TSE número 23.607 de 2019 regulamento o rito para o processamento e julgamento das contas de campanha e seu artigo 69 parágrafos bem como o artigo 72 prevê que após a apresentação da contabilidade haverá o respectivo exame na sequência o prestador intimado para sanar as irregularidades eventualmente encontradas no relatório preliminar podendo apresentar documentos que reputarem pertinentes para sanar aquele vício apontado obediência aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa somente em caso de existência de falhas sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação a justiça eleitoral deve intimar o ex-postulante em caso ao revés do alegado o recorrente em vez disso diversas vezes foi chamado para apresentar a resposta aos apontamentos da unidade técnica não apresentou nulidade não reconhecida no mérito do seu presidente documentos colacionados em sede recursal não poderão ser admitidos à luz do artigo 69 parágrafo 1º da resolução TSE 23.607 de 2019 o Tribunal Superior Eleitoral no agravo regimental em recurso especial 0601 473 dígito 67 Santa Catarina tendo como relator o ministro Edson Fachin e publicado no Diário de Justiça de 7 de maio de 2020 trouxe o entendimento de que possui o entendimento consolidado de que os princípios da proporcionalidade da razoabilidade são aplicáveis nas hipóteses em que não são expressivas as irregularidades conforme se depreende os critérios foram o seguinte primeiro será insignificante se o montante for até de R$ 1.064,10 conforme já apontado no julgamento do feito que antecedeu e se for acima de R$ 1.064,10 mas inferior a 10% total de arrecadação ou despesa é possível aprovação com ressalvas na espécie o valor absoluto das falhas é considerado ínfimo R$ 799,85 incapaz de comprometer a idadez da contabilidade e análise no entanto persiste a obrigatoriedade de recolhimento ao tesouro nacional nos termos do artigo 32 capo de parágrafo primeiro inciso sexto da resolução TSE 23.607 de 2019 eis que as verbas utilizadas para o pagamento do gasto eleitoral por não transitarem previamente nas contas bancárias de campanha são consideradas recursos de origem não identificada nesse sentido seu presidente eu estou votando no sentido da provimento parcial ou recurso para aprovar as contas com ressalvas mantida a determinação de devolução ao erário do valor já especificado muito obrigado embargador viralda haverá alguma divergência sem divergência portanto a unanimidade deu-se parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas doutor que eu tirei daqui o meu negócio é verdade é verdade deixa eu ver se está aqui está aqui a minha anotação doutor Vitor boa tarde muito obrigado boa noite boa sessão obrigado olha só acabaram suas preferências essa última preferência eu sugiro dando seguimento à jurisprudência inaugurada pelos embargadores Heraldo que façamos uma paralisação com acréscimo de 100% do tempo dado pelos embargadores Heraldo que foi de 5 minutos e que passamos portanto uma 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 pausa de 10 minutos são agora 18 e 11 ou seja retornamento mais 18 e 21 para refazer os apontamentos que eu agora perdi aqui meus apontamentos de acordo presidente de acordo plenamente de acordo não há após eu vou votar por todos não há quem queira divergir tenho certeza depois de 3 horas então uma pausa de 10 minutos agora a partir desse momento